Comunicação e Obras Públicas da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Estão presentes a deputada Ana Paula Siqueira, presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, coordenadora desta reunião de comissão, e também o deputado Bernardo Mucida, presente conosco aqui na comissão. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião destas comissões nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a debater a interdição da BR-381 no município de Nova Era, ocasionada pela movimentação de terra resultante das fortes chuvas que assolaram o Estado, tendo em vista os impactos para o município e a região, bem como para a população, sobretudo as mulheres, com vistas a averiguar soluções e encaminhamentos propostos, e a receber, discutir e votar proposições desta comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Neste momento, eu peço a suspensão dos trabalhos para ajustes técnicos. A presidência registra a presença remota dos seguintes convidados. Tchai Silva Costa, prefeito do município de Nova Era, Cristiane Linhares Valle, secretária executiva da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Piracicaba, a MEP, representando nesta audiência seu presidente, Fernando Rola, que também é prefeito municipal de São Domingos do Prata. Também conectado conosco, de forma virtual, o proprietário da churrascaria Dubai Grill, Ricardo Arimatea da Silva. Participam também conosco, representando o DENIT, o coordenador geral de manutenção e restauração rodoviária, Alama Galhães Machado, e também o coordenador de manutenção de estruturas e contenções do DENIT, Alexandre Gil Batista Medeiros. Registramos também a presença do superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, do DENIT, senhor Luiz Carlos Magalhães Guerra. Estamos aguardando mais alguns convidados que podem se conectar conosco no decorrer da audiência. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, passo, nesse momento, a tecer algumas considerações iniciais para que possamos iniciar os nossos debates e exposição dos nossos convidados. primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos e todas que se conectaram conosco, os nossos convidados, nossos colegas deputados, em especial o deputado Bernardo Mucida, aqui conosco, todos os mineiros e mineiras que nos acompanham através dos canais da TV Assembleia e também das redes sociais do nosso mandato. Essa audiência se faz extremamente necessária porque estamos tratando de uma BR muito importante aqui no nosso estado. A BR-381 recebe cerca de 30 mil veículos por dia. Esse é um dado que nós extraímos de um estudo feito pela UFMG nesse trecho específico entre o município de Nova Era e Antônio Dias. É uma rodovia muito importante, não só para nós, mineiros, para a nossa região, do Médio Piracicaba, para a região do Vale do Aço, e também é uma rodovia, uma BR, que faz a ligação de Minas com o Espírito Santo. Esse estufamento da pista aconteceu no dia 14 de janeiro, foi numa sexta-feira, se fosse um número a menos, é, Bernardo? Era 13, não é? Sexta-feira é 13. Sexta-feira, dia 14 de janeiro, em função de deslizamentos e da forte chuva. Inclusive, no mês de janeiro, nós tivemos uma chuva muito forte. O prefeito de Nova Era está aqui, vou pedir para ele também relatar um pouco para nós do trabalho e das dificuldades que o município enfrentou com as fortes chuvas de janeiro. E todo esse volume de água acabou ocasionando nesse estufamento. Já peço, inclusive, aos técnicos do DENIT, que estão aqui presentes, para que, quando dá oportunidade da fala, possa dizer à nossa população mineira, dos estudos que já foram realizados, o que, de fato, fez com que o estufamento acontecesse. Eu estive presencialmente no local para fazer uma visita, entender e visualizar bem do que nós estamos falando. De fato, foi um estufamento impressionante, com placas do asfalto que ficam a mais de 1,80m de altura. Então, nós percebemos que realmente foi alguma coisa muito intensa que aconteceu naquele lugar. Imediatamente, eu ter recebido as informações e ter tido conhecimento do problema do estufamento, em menos de 24 horas, nós já acionamos o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, e também o Ministério de Infraestrutura, solicitando as providências imediatas. Fizemos o contato com a Prefeitura de Nova Era, na pessoa do Tchai, para entender também os impactos e a dimensão da repercussão disso para dentro dos municípios. Em termos de prejuízos, nós levantamos aqui também algumas informações para debatermos. Com a queda do movimento na BR-381, os empresários tiveram uma queda de cerca de 80% nos negócios. E aí nós estamos aqui com o Ricardo, que vai falar para nós um pouco desse impacto no seu restaurante, não é, Ricardo? E tem restaurantes ali no entorno da rodovia, outros pequenos negócios, e até empresas e indústrias que dependem desse trecho da BR para fazer com que o seu negócio possa acontecer. Além do transporte público, ali também é uma via que tem o uso de transportes para deslocar as pessoas. Então, nós também vamos aprofundar um pouquinho sobre. Em um levantamento que foi feito pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, pela FIENG, aponta que as perdas diárias, em função desse estufamento ali na BR, deputado, é algo em torno de 2 milhões. Então, nós estamos falando de um trecho que fica prejudicado não só o deslocamento das pessoas, como traz um problema econômico num momento que já é um momento difícil que nós estamos passando, de enfrentamento à pandemia, de inundações, de problemáticas com as chuvas, e nós ainda encaramos esse problema. A viagem, para quem não conhece muito bem a região, a viagem entre Belo Horizonte e Ipatinga, por exemplo, o principal polo siderúrgico do nosso Estado aumentou o trajeto e os gastos com combustível para os veículos fazerem aquele desvio ali, aumentou cerca de 200% com a interdição no mês de janeiro. Com a gasolina no preço que está, que nós estamos vendo aí, que há também um aumento no preço do combustível, o prejuízo é gigante, não só para as empresas, mas também para todos nós que fazemos o uso daquela rodovia. Então, nós estávamos ainda em recesso, tivemos registro de várias famílias que ficaram sem poder se deslocar para suas casas, do retorno de férias, ou continuar o planejamento de visita aos seus parentes. Eu queria aqui também destacar que foi feito o desvio, esse desvio está funcionando nesse momento, esse desvio, além de ter tido a atenção do DENIT ali, que também foi pronta em procurar uma solução, mesmo que paliativa, para aquele momento, contou também com uma presença forte do município de Nova Era para que houvesse uma solução definitiva. Inclusive, no dia da minha visita lá, tinha feito a abertura, deputado, e imediatamente tinha sido suspenso, porque os caminhões pesados começaram a passar pelo desvio e começou a ter um outro problema de afundamento. Ou seja, nós temos várias situações para debater. E eu queria, sim, com esses pontos iniciais, obviamente, eu trouxe mais algumas questões para apresentar ao longo da nossa audiência, mas é muito importante nós aprofundarmos, não só no que fez com que essa situação acontecesse, mas também das iniciativas e dos prazos para que esse problema seja resolvido, dado que é uma rodovia extremamente importante para todos nós. Queria destacar aqui que o deputado Bernardo Mucida é também da região, do município de Itabira, então tem bastante relação ali com esse território, e nós estamos aqui para apresentar uma realidade e acompanhar, fiscalizar e cobrar para que a solução chegue o mais breve possível para trazer tranquilidade e mais economia e, certamente, uma melhoria nesse espaço, que é um espaço tão importante e que não tem essa BR, não tem só o problema do estufamento. Nós vamos falar aqui mais para frente outros tantos problemas que estão em torno dela. Então, assim, nós iniciamos a audiência. Eu agradeço muito a presença de todos que estão aqui como convidados, toda a equipe do DENIT que se faz presente. Vou passar a palavra ao deputado Bernardo Mucida para as suas considerações. Boa tarde. Quero aqui, em primeiro lugar, cumprimentar a deputada Ana Paula Esqueira, parabenizar a Ana Paula, deputada Ana Paula, pela realização da audiência e dizer que nós precisamos, sim, de muita força política, de muita atenção e de empenho para resolver esse problema, deputada, que realmente é um problema estrutural do Estado de Minas Gerais. Na sua apresentação, falou bem, a BR-381 e a 262 são um verdadeiro drama para todo o leste de Minas, para os milhões de mineiros que vivem na região e que trafegam para ali. Quero cumprimentar também o prefeito de Nova Era, meu amigo Chay, que tem feito um trabalho com muito afinco. Ontem, por coincidência, estava em Nova Era, não encontrei com o prefeito, mas a gente acompanha o trabalho político dele, que já vem de longa data e que hoje, à frente da prefeitura, tenho certeza, vai fazer um mandato referência. Cumprimentar também os representantes do DENIT, o seu superintendente, Luiz Carlos Magalhães, também o Alain Magalhães, o Alexandre, e pedir a eles que tenham esse carinho, esse olhar especial para essas duas regiões, para esses momentos tão difíceis. Cumprimentar aqui a Cristiane Linhares, da MEP, em nome, hoje, representando o nosso amigo também o prefeito Fernando Rola, de São Domingos do Prata. Cumprimentar o Ricardo Arimatea, que é empresário, proprietário da Churrascaria Dubai Grill, e cumprimentar as pessoas que estão acompanhando a audiência daqui e que, porventura, estejam também nos acompanhando pelos canais da rede social da Assembleia, pelo canal da Assembleia, etc. Deputada, em primeiro lugar, eu queria manifestar aqui a minha preocupação de curto prazo e a minha preocupação de médio e longo prazo. curto prazo é óbvio, nós vivemos no Estado de Minas Gerais e sabemos o quanto o Estado de Minas foi castigado realmente pelas chuvas desse início de ano, sobretudo dos meses de janeiro e agora no mês de fevereiro. A cidade de Nova Era, por exemplo, onde houve esse deslocamento, nós tivemos uma cheia histórica no Rio, o Rio subiu mais de oito metros, eu vi foto, eu estive no local, vi foto, comparando a cheia desse ano de 2022 com a de 79, a famosa enchente de 79 e esse ano subiu uns 30 centímetros a mais do que aquela que havia sido até então maior cheia que os moradores lembram, enfim. Então, a gente realmente reconhece que teve o problema da chuva, mas, por outro lado, nós temos que seguir em diante e buscar soluções. E é exatamente a minha preocupação de médio e longo prazo. No curto prazo, entendo que a gente precisa de uma intervenção urgente ali. Sabemos que é um trecho de alta complexidade, é possível ver que o barranco, como um todo, cedeu, foi um deslocamento de terra muito grande, o que ocasionou aquela ruptura no asfalto, um negócio parecendo até que pariu uma bomba lá, a impressão que a gente tem, é que caiu uma bomba lá, porque o asfalto ficou de tal modo que não é uma coisa simples. Mas, de outro lado, a gente, eu tive a oportunidade de visitar e, da mesma forma, aconteceu no município de Abre Campo, na 262, eu sei que não é objeto aqui dessa audiência, mas eu quero compartilhar isso, porque, outro dia, eu estava vindo de manhã a sul, vindo para Belo Horizonte, e eu pensei, poxa, eu não vou passar por Abre Campo, porque está muito difícil de passar por lá, lá está interrompido. Aí eu falei, vou passar por Caratinga, vou pegar aqui a 101, vou sair lá no Vale do Aço e descer pela 381 e chegar em Belo Horizonte. Também não tem jeito, porque em Nova Era está interrompido. Quer dizer, nós estamos ficando cada vez mais com menos opção de trânsito, de transporte. Ainda ontem, eu estava vindo de Nova Era para Belo Horizonte e a 381 também tem rompida em Bom Jesus do Amparo. Então, quer dizer, nós estamos com vários problemas, além das questões dos buracos, etc., mas nós estamos com vários problemas estruturais. E aí eu faço essa pequena essa pequena introdução aqui de falar dos problemas estruturais para chegar no que eu considero o ponto central disso. e faço esse apelo ao DENIT. Já faz seis meses ou mais que nós estamos esperando o DENIT atuar na BR-381, atuar na BR-262 e a que nós temos como expectativa é que o DENIT não iria mexer, porque tinha um leilão marcado, um leilão para poder ter realmente uma empresa que assumiria a operação da estrada, um investimento previsto de R$ 7 bilhões num trecho de 670 quilômetros, marcado até então para o próximo dia 25 de fevereiro, iria acontecer na Bolsa de São Paulo, e esse leilão foi desmarcado na quinta-feira passada, no dia 17, sobre a justificativa de que não há interessado. Bom, se não há interessado, é porque o projeto ele não está, do ponto de vista econômico, sendo satisfatório. E aí nós ficamos num jogo de empurra terrível. De um lado, a gente viu a não intervenção em razão dessa possibilidade de leilão, e do outro, o leilão que não acontece, ele já tinha sido marcado para novembro, passou para dezembro, de dezembro passou para janeiro, de janeiro passou para fevereiro, e agora ele está definitivamente desmarcado. Como usuário frequente, rotineiramente o usuário da estrada, especialmente da BR-381 e da 262, eu já cansei de falar aqui na Assembleia e vou continuar repetindo sempre que eu tiver a oportunidade, sobre o verdadeiro empecilho, obstáculo sobre o que essa estrada tem prejudicado o desenvolvimento de uma parte muito grande do Estado de Minas, de uma região que precisa urgentemente de encontrar alternativas econômicas, ali nós temos vários municípios mineradores, nós temos uma parte do Estado que hoje, inclusive, foi reconhecida como uma área da Sudene, a parte ali de cima do Vale do Aço, já próxima a Valadares, nós temos todo o leste de Minas que usa essa estrada, a saída de Belo Horizonte é vergonhosa, me desculpe a palavra, mas não tenho outra para descrever, eu considero vergonhosa uma pessoa sair daqui para Iacaité e ter que enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos, e eu falo isso como alguém que passa lá todas as semanas, eu estou cansado de vir e de voltar em Belo Horizonte usando desvio, ou eu passo para Itacoraçu, tem vezes que eu pego estrada de chão, tem vezes que eu dou volta de 40 quilômetros, de 50 quilômetros, um trecho que deveria ser normalmente percorrido em uma hora, uma hora e meia, tem vezes que eu gasto duas, três, quatro horas, e aí eu estou falando de mim que ando com um carro pequeno, agora imagina quem usa isso para carga, para mercadoria, quem precisa de transferir pacientes, porque a gente tem também Belo Horizonte como referência na área de saúde de vários desses municípios vizinhos aqui, próximos à região metropolitana, então o meu primeiro desabafo aqui diz respeito à necessidade de intervenção emergencial nesses dois pontos, nesse trecho de nova era para o Antônio Dias, para mim está muito claro que as perdas diárias elas acontecem e eu ouso dizer, deputada, que eu acho que esse número aqui ele está ainda subavaliado, eu acredito que se a gente considerar o número de horas que as milhares de pessoas que passam ali perdem de trabalho, que elas poderiam estar trabalhando, estar empregando o seu tempo em uma atividade produtiva, mas não, estão fazendo desvio de estrada, não só essa hora de trabalho, mas o custo a mais de gasolina, de pneu, de motor, de tudo que acontece, eu ouso dizer que certamente as perdas diárias são muito superiores a dois milhões de reais, o que definitivamente impacta num estado, num momento como você colocou muito bem, Vossa Excelência colocou muito bem, desculpe a informalidade, mas colocou muito bem aqui, num momento em que a gente já vive uma crise econômica em virtude da pandemia, de instabilidade política, de enchente e ainda não tem essa infraestrutura. E aí vai um desabafo ao governo federal, ao governo federal. Quando a gente está saindo de Minas e chega no Espírito Santo, passa a divisa a estrada melhora. Chega no Rio de São Paulo, nem compara o quanto a estrada é melhor. Chega no Rio de Janeiro, a estrada melhora. E dentro de Minas Gerais parece que nós estamos ficando esquecidos. Estado que tem a maior malha rodoviária federal do país. Então, essa audiência aqui é totalmente oportuna, porque ela está prejudicando a vida, o fato da nossa infraestrutura viária está tão deteriorada, está prejudicando de forma grave a vida de milhares, centenas de milhares, talvez milhões de mineiros que precisam e têm nas estradas, sobretudo na 381 barra 262, sua principal via de acesso, não só à capital do Estado, mas também a áreas importantes, como a região metropolitana do Vale do Aço, como a cidade de Governador Valadares, como a cidade de 300 mil habitantes, como toda a região de Manhoaçu e do Caparaó, que é uma região também importante, como o Estado do Espírito Santo, como o Nordeste brasileiro, para quem sai da capital, é a principal via de acesso. Então, nós fazemos esse apelo aqui e aí finalizo a minha fala com um pedido muito claro, considerando que o leilão foi desmarcado, considerando que nós não temos nesse momento uma data para que o novo leilão seja realizado. Considerando as informações que chegam até nós, e eu aproveito a audiência para fazer essa pergunta claramente, se é uma informação oficial, mas a informação que chega até nós é que o modelo proposto não tem interessado e, portanto, o Ministério da Infraestrutura precisa revisar os termos do contrato antes de se marcar uma nova data. E eu sei que isso não vai acontecer de uma hora para outra, então, o que nós pedimos aqui é que haja um investimento emergencial agora na estrada, que nós não fiquemos mais empurrando esse problema, porque nós não suportamos mais viver em uma estrada que não oferece condição de tráfego e condição de segurança. E eu falei isso tudo aqui sem entrar em um ponto que eu também considero gravíssimo, que são as milhares de vidas que já foram perdidas em cada um desses trechos. Então, fica aqui meu desabafo, meu registro e, sobretudo, o meu pedido para que o DENIT tenha uma atenção especial nesse trecho que precisa urgentemente de reparo. Obrigado, deputado. Obrigada, deputado Bernardo Mucida, por ter trazido também pontos extremamente importantes e que vão subsidiar também a apresentação certamente do DENIT para tantas respostas importantes que precisamos em torno dessa rodovia, que, lamentavelmente, no último ponto que o senhor traz aqui para nós, é a rodovia conhecida como rodovia da morte. Além de todos esses prejuízos calculados em bilhões e milhões de reais de tempo, temos algo que é imensurável, que é a vida de cada um de nós e, infelizmente, temos não só notícias de amigos, de pessoas que transitam por ali, como, às vezes, até familiares que já perderam vidas nesses trechos. Nós estamos falando aqui um pouquinho, iniciando aqui a nossa discussão sobre prejuízos. Eu vou convidar para iniciar a participação aqui dos nossos convidados, convidados o proprietário da churrascaria Dubai Grill, que é o Ricardo Arimatea da Silva, para falar um pouquinho para nós, Ricardo, sobre os impactos, como vocês estão, como vocês sentiram, como esse desvio está funcionando, se ele melhorou, como ficou a situação do seu estabelecimento e quais são os seus desejos e expectativas em relação a essa situação. antes, Ricardo, de efetivamente dar a palavra, eu quero dizer aqui, gente, nós estamos com participações virtuais aqui na comissão, quem quiser, estiver acompanhando através da TV Assembleia, das redes sociais da Assembleia, do nosso mandato, quiser encaminhar para nós questões, perguntas, dúvidas, nós estaremos lendo aqui no decorrer da audiência. E eu queria registrar que o prefeito de Antônio Dias, o Ditinho, está participando por vídeo juntamente com o vice-prefeito Elcinho. E eu não sei se por questões técnicas talvez não tenham conseguido acessar a plataforma Zoom, se tiverem condição, nós gostaríamos para ouvi-los também aqui na nossa audiência. Então, a nossa equipe já está encaminhando para os celulares dos senhores o link, e aí, se for possível, vocês possam conectar também conosco. Vamos, então, Ricardo. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ricardo, precisamos que o seu som seja, o microfone seja ativado. Não estamos ouvindo. Tem um comandozinho para o microfone? É isso, Ricardo. Ok. Ok. É o seguinte, a gente vem sofrendo ao longo de muito tempo, não somente com a pandemia, e ficou uma situação muito complexa de uns tempos para cá, até mesmo quando a BR teve aquela mureta impedindo aquele tráfego que vem do Vale do Aço em direção a Belo Horizonte, impossibilitando de estar entrando no meu estabelecimento. conhecimento. Então, desde aquela época para cá, a gente já teve uma perda de 40% do movimento da estrada. Mas a gente, com muita perseverança, tentou dar continuidade ao nosso trabalho, fazendo umas músicas ao vivo para ver se melhorava um pouco do nosso movimento. Mas, enfim, a gente perdeu muito tempo tentando tapar o sol com a peneira e fingindo que está tudo bem. Mas, enfim, continuamos a luta e a cada dia que passa, a gente vem diminuindo a nossa venda, porque muita gente acaba passando por o trefo de Itabira e saindo aqui de Nova Era e pegando a VR de novo no sentido a Ipatinga. E eu acho que a cidade de Nova Era em si, ela ficou muito ilhada. A nossa entrada é muito ruim em todos os sentidos desde muito tempo. Mas, como a gente é nascido, criado aqui, a gente gosta daqui, a gente tem raízes aqui e a gente vem sofrendo vários impactos até mesmo com essa enchente que nos assolou e a toda a população nova-herense. E agora, esses dias todos aí com essa interação da VR, eu tive uma perda muito grande onde eu tive que pegar meus recursos no banco, fazer empréstimo para me estar tentando continuar com meus 28 funcionários que eu tenho, que a despesa é muito alta, o déficit, ele é de muito tempo, todos nós sabemos disso, devido ao impacto da pandemia, e eu fiz o possível de não estar dispensando funcionário algum, porque todos eles dependem também do trabalho, tem muitos, tem família, tem filhos, e a gente vem tentando se desdobrar da melhor maneira possível, tentando dar essa continuidade, não medindo esforço para manter o emprego de todos eles, que não está sendo muito fácil, então a gente vem pagando juros, sobre juros, de banco, para tentar não estar fechando o estabelecimento, para ver se se a gente ainda sonha com esse órgão competente que é o DENIT, de estar podendo tentar olhar um lado para o nosso, tentar olhar um pouco para o nosso lado aqui, pelo menos tentando fazer a parte que cabe a eles, eu vou deixar aqui o meu apelo para que eles possam olhar um pouco mais um carinho para o nosso lado aqui, pela nossa população que é pequena, mas é uma vontade muito grande de estar tentando viver a vida, viver a vida um dia após o outro com mais dignidade para que possa dar aos seus filhos um pouco mais de conforto e a sua família então em si e eu deixo aqui novamente o meu apelo para que esses órgãos competentes possam estar aí mais uma vez fazendo algo para a nossa região aqui e eu deixo aqui o meu muito obrigado para todos aí. Muito obrigada, Ricardo. Sua participação aqui conosco ela é importante, Ricardo? Porque só quem vive na pele sabe dizer os verdadeiros impactos que qualquer situação seja ela ambiental, seja ela econômica, seja ela moral, que acontece de como a gente percebe isso. Então, você está aqui representando muitos comerciantes, muitas pessoas que dependem do funcionamento pleno dessa rodovia para garantir os seus negócios, para garantir empregos, para servir a nossa população com atendimentos e até mesmo com serviços. Então, te agradeço bastante. você, no seu apelo final, coloca, traz uma palavra que a gente usa muito quando a gente fala da 381. Sonho. A gente sonha com essa BR funcionando de forma adequada. Eu posso dizer, esse sonho passa por aqui antes mesmo de eu nascer, sabe, Bernardo? E você também. Então, de fato, é uma rodovia que há muitas décadas precisa de uma atenção e, quando um fato como esse acontece, ele só reforça a nossa preocupação que, neste momento, é localizada entre o município de Nova Era e de Antônio Dias, mas que tem um impacto na sua extensão. E esse trecho, que é um trecho que tem uma convergência com a BR-262, que é também um trajeto importantíssimo de acesso a outro Estado, a gente não pode deixar de participar os mineiros e as mineiras das necessidades e da realidade vivenciada ali, assim como nós não podemos deixar de chamar o órgão responsável que é a DENIT para que nos apresente as soluções de imediato e de curto prazo que estão sendo trabalhadas para melhoria. E aí, eu até notei aqui na íntegra, Ricardo, que seja o seu apelo para que o órgão responsável olhe com carinho para a população que é pequena desse município, frente a outros municípios mineiros, o número, a quantidade de pessoas é menor, mas para que as pessoas possam viver com mais dignidade. Esse é um dos princípios da nossa atuação aqui na Assembleia, a promoção da dignidade humana. A gente não pode permitir desigualdades, dizer, a falta de acesso ela gera desigualdades para que os filhos e a família possam ter aí um conforto. E vocês devem, todos vocês, Ricardo, o senhor, todos os comerciantes locais se orgulharem de ser dessa região, se orgulharem de serem novaerenses e de quererem desenvolver os seus negócios aí na região, porque o correto é isso, as pessoas desenvolverem nas suas cidades, não fazer o êxodo mudar para a capital, mudar para as regiões metropolitanas para desenvolver os seus negócios. As regiões precisam ter condições de absorver as demandas locais. Muito obrigada, Ricardo, pela presença. Continue conosco, nós vamos escutar o retorno do DENIT nas próximas intervenções. Bom, agora eu vou convidar para trazer um pouco da realidade vivida, dos pontos que foram trabalhados e desenvolvidos por ele, por toda a equipe da administração local. Vou convidar o prefeito Chay Silva Costa, que é amigo, prefeito de Nova Era, prefeito jovem, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho no seu município, prefeito que eu tenho muito orgulho de dizer que é um grande amigo. Nós somos, Mucida, eu, Chay, colegas de universidade, cursamos juntos o curso de ciência do Estado da UFMG e depois foi estagiária aqui conosco na Assembleia, Chay, eu era chefe do gabinete do deputado Paulo Lamar, que o Chay foi nosso estagiário lá, então fui chefe do Chay no mandato, depois tive a oportunidade de tê-lo como nosso assessor, também regional, e é um dos prefeitos mais jovens do Brasil, um dos prefeitos mais jovens do nosso partido, o Partido Rede de Sustentabilidade, e que vem atuando de forma muito responsável, muito comprometida com o bem-estar social daquela população, que vem trazendo soluções inovadoras, comprometidas com a sustentabilidade, comprometidas com o bem comum e enfrentando inúmeras dificuldades. Não vou deixar de registrar aqui, Chay, que a sua primeira experiência com chuvas muito fortes, como gestor do município, foi no dia da sua posse, no dia 1º de janeiro de 2020, que eu tive a oportunidade de estar lá. Foi uma muita chuva em Nova Era, muita mesmo, menos do que em 2022. Aliás, falei a da aterrada, 1º de janeiro de 2021. E que, naquela ocasião, o Chay assumiu a prefeitura numa posse à luz de velas na Câmara Municipal, porque a chuva foi tanta que a energia elétrica não se garantiu ali, precisou de outras intervenções. Então, Chay, queria te receber aqui com muita alegria, muito carinho aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, te parabenizar a você, ao vice-muriar, toda a equipe da administração municipal, pelo trabalho que foi feito preventivo com as chuvas. A comunidade toda aí reconhece que, pela primeira vez, a prefeitura municipal de Nova Era conseguiu atuar preventivamente frente à cheia do rio, oferecendo caminhões para mudanças, informando à população o risco de inundação, e que foi realmente uma devastação. Eu estive no município visitando as casas, vendo presencialmente a situação do comércio, das famílias, e, de fato, foi uma cheia muito grande, mas a população se sentiu assistida, tanto que, mesmo com o rio enchendo em marcas históricas, nós não tivemos registros de óbitos, o que faz com que deixe mais evidente que a gente precisa trabalhar preventivamente frente a essas mudanças climáticas, frente a todos esses transtornos de muita chuva ou de muita seca, que acaba também, que é ocasionado pela ação humana, e que a natureza vem respondendo agora, e que nós também sabemos, através dos diversos estudos que já existem, que, infelizmente, não será a última vez. Então, a gente tem que se preparar para outras ações preventivas aí para frente. Chay, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Deputada Ana Paula, boa tarde ao deputado Bernardo Lucida, à Cristiane da ANEP, e a toda a equipe do DENIT que está acompanhando, e o Ricardo, comerciante aqui da nossa cidade, que eu gostei muito de acompanhar o depoimento dele. Para mim, é sempre um prazer muito grande estar na Assembleia, mesmo que de maneira virtual. Eu me sinto realmente em casa. quando eu fiz uma excursão escolar, eu era novinho, eu devia ter uns 10, 11 anos, e aí eu não sabia direito o que eu queria ser, se era jogador, se era médico, o que que era. Mas na hora que eu pisei na Assembleia, numa excursão, eu falei, meu sonho é trabalhar nesse local aqui. Aí depois que em Ciências do Estado, tive a oportunidade de ser estagiário no gabinete do Paulo, junto com a Ana. Então, além daquela visão técnica que eu aprendi no IPMG, aprendi ser um político de valores e de princípios, foi dentro do gabinete, com essas pessoas maravilhosas, que são aí o Paulo Amar, que é a deputada estadual Ana Paula Siqueira, que sempre teve pertinho de mim como amiga e como profissional. Então, eu fico muito satisfeito com isso. Reforçar também que todo o debate que a gente tem aqui da região, a presença do deputado Lucida, que é aqui de Tabira, ele esteve em Nova Era ontem, não consegui estar com ele, hein, Lucida, mas deixo aqui o meu abraço, meu e o reconhecimento também pela luta em prol da região. É muito importante esse tipo de debate aqui. Então, muito obrigado e parabenizar a iniciativa da deputada por essa audiência pública, porque muitas vezes a gente carece de informação e às vezes a gente faz uma reunião só eu e o Nítio, só a deputada e a MEP, a informação, ela não chega com muita qualidade. Então, é importante ter essa audiência pública para a gente ter o que tem de melhor de informação, sair com os ponteiros acertados, né, e a gente poder também falar a mesma língua e informar a população. o mais importante é quem está sofrendo e muitas vezes sofre mais com a pauta de... a eleição está um pouco travada, né? Nós estamos te ouvindo bem, Tchai. Estão ouvindo bem? Ok. Então, a deputada fala parabenizando a minha irmã, não foi à toa que a gente criou na primeira semana de defesa civil. Então, a gente foi. Deixa eu interrompê-la aqui um pouquinho, que agora nós não estamos te ouvindo mais tão bem assim. Vamos ver se a conexão dá uma melhorada. Então, vamos ver. oi, Tchai. Vamos, prefeito. Vamos tentar aqui mais um pouquinho, senão a gente... Vamos tentar com a câmera desligada, prefeito. Está ok. Olha, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. prefeito, pode ir. Depois de cumprimentar a todos e fazer todos os agradecimentos, eu ia dizendo aqui que Nova Era é uma cidade que sofre com erosões pelo tipo de solo que ela tem, pelo tipo de morro porque ela é habitada. A gente sofre com as cheias dos rios e a gente também tem algumas barragens, né, de mineração, de rejeito acima do nosso rio. Então, é muito complicado uma cidade com essas características não possuir defesa civil. Então, a deputada Ana Paula presenciou aí logo no primeiro dia nosso de posse que a gente teve que sair distribuindo lona pro pessoal. Eu mesmo, o vice-prefeito, dentro da caminhonete, a gente foi distribuir lona fazer um trabalho emergencial ali porque não existia uma coordenação, não existia um plano, não existia um conselho, não existia, de fato, a defesa civil atuando. Então, eu acredito que um dos maiores avanços que a gente tem orgulho de dizer do nosso mandato e o que hoje tem diminuído muito os danos, né, é justamente a defesa civil funcionando direitinho. Na semana de governo ela foi criada e logo no primeiro mês o plano de emergência já havia sido criado também com o que cada um faria em cada atuação de enchente, de inundação, né, e o que aconteceu foi que no primeiro ano a gente teve essa chuva de granizo, a pandemia que também vem causando grandes transtornos e danos para as populações todas, para todas as cidades do Brasil e do mundo, a gente teve na sequência essas fortes chuvas que aconteceram este ano que como bem disse o Bernardo aí foi a maior tragédia, a maior catástrofe já registrada documentalmente, formalmente registrada em Nova Era. Então, foi um impacto muito grande e no primeiro momento a gente ficou muito com consciência tranquila de da Defesa Civil ter conseguido pelo menos salvar as vidas, não ter nenhum registro de mortos nem de feridos, apesar de tamanha devastação que a cidade ficou. E só para, curioso, né, porque no dia 7 de janeiro era justamente o meu aniversário de alguns familiares meus aqui em casa, eu tive que deixá-los no meio do encontro aqui em casa à noite, porque eu fui pessoalmente junto com a equipe da Defesa Civil nos bairros mais baixos comunicar às pessoas de que viria a enchente e a vir forte. A gente já tinha ali uma cota de alerta nesse momento a 4,70, que é a nossa cota de alerta, o Rio, a 4,70 metros. E a gente, naquele momento, já tinha essa informação e a gente saiu de casa em casa oferecendo os caminhões, oferecendo a mudança da prefeitura, né, para as pessoas poderem retirar as suas coisas. muitas pessoas ouviram, mas muitas pessoas também foram pegas de surpresa, porque algumas suspenderam os seus móveis, mas não esperavam que ia chegar na altura que chegou na surpreendente 8 metros. Eu falei que a cota de alagamento inicial é 4,70, nós chegamos a 8 metros. Então foi uma devastação total. E o pior de tudo ainda foi o seguinte, pessoal, na hora que começou a baixar ali, a gente ficou uma semana com essa tragédia toda, quando o Rio começou a baixar, qual é a primeira coisa que a nossa cidade precisa de fazer? É desinterditar as duas pontes, porque em Nova Aero, acho que nem todos aqui conhecem a cidade, mas o Rio corta a região central da cidade, onde estão os principais comércios, onde está toda a atividade do município. Então, a gente teve, essas duas pontes são muito estratégicas para ligar as duas partes das cidades consideradas centrais. Então, para desinterditar essas duas pontes, a gente precisava de fazer uma obra na cabeceira de cada uma delas, porque o Rio tinha entrado mais de 30 metros para dentro do passeio, para dentro do passamento. E como que faz esse tipo de contenção? Com pedras grandes. E aonde que vende pedras grandes? Até então, a gente comprava sempre no Vale do Aço. E aí, por ironia do destino, no dia exacto, no dia 14, ia sair a pedra do Vale do Aço para a gente desinterditar as pontes aqui em Nova Era. aconteceu esse sedimento, essa movimentação de talude na altura aqui da BR-381 aqui em Nova Era. E um dos primeiros impactos que nós sofremos é porque todo o carregamento de pedra para a construção da cidade que estava vindo do Vale do Aço não conseguiu chegar porque justamente no dia a gente teve esse deslizamento de terra. E aí, a gente lembra bem também que esse deslizamento aconteceu no dia 14, mas essas movimentações de talude são muito perigosas. Eu não sou engenheiro, não sou especialista da área, mas com todo mundo que eu conversei, eles falam muito de que a movimentação acontece inclusive depois que a chuva para. E nesse ponto foi justamente o que aconteceu. Se eu não me engano, no dia 26 de janeiro, esse ponto se movimentou novamente e acabou desbarrancando inclusive no local que estavam pensando de fazer o desvio. Naquele momento, esse trecho da BR-381 entre Nova Era e Antônio Dias estava totalmente interrompido. E aí, como é a situação do Ricardo aí, comerciante, a gente tem a situação de vários outros comerciantes. Ele falou que muito bem representou a realidade dele, mas assim como ele, a gente tem outros Ricardos aí durante toda essa 381, principalmente em Nova Era, muitos comerciantes, muitos empregos abalados. E aí, a gente ficou esse tempo com essa parte interrompida. Mas aí, do dia 26 que aconteceu esse deslizamento, a gente conseguiu, no dia 3, a gente fazer a contenção desse desvio na lateral. Então, queria agradecer aí o DENIT, nessa construção desse desvio, porque esse desvio foi muito importante no primeiro momento. A gente sabe que é paliativo, ainda assim, quando chove, ainda tem muita confusão, morosidade naquele ponto, mas aquele desvio foi muito importante porque antes dele era necessário dar uma volta de 150 quilômetros a mais de rota em média para fazer esse trajeto aqui na região. então, o desvio foi muito importante e a empresa Construtora Brasil que estava fazendo esse desvio comunicou aqui com a Prefeitura Municipal que teve um problema com as suas máquinas e que se a gente podia dar uma força lá para tentar liberar logo no dia mesmo, se eu não me engano, no dia 3. E aí, a gente não mediu o esforço para fazer essa parceria. Inclusive, gostaria aqui também de agradecer aí porque a Polícia Rodoviária Federal de João Monlevade veio hoje, hoje mesmo, está aqui no trevo da BR-381 fazendo ali o controle do tráfego para que a Prefeitura em parceria com o DENIT faça a capina desse trecho ali do trevo da 381 que estava muito perigoso também na entrada do município aqui. Então, a Prefeitura está fazendo a capina, a Polícia Rodoviária está fazendo essa civilização. Então, já aproveito a deixa aqui para fazer esse agradecimento aí para a Polícia Rodoviária e para o DENIT, mas que a gente em parceria conseguiu liberar também esse desvio no dia 3. Agora, a gente está passando por um outro momento que é a definição daquela obra. A gente agora está no segundo passo que é acompanhar a obra definitiva da BR-381 do ponto que o Talud ali se movimentou. A gente esteve lá, a gente viu que é um cenário realmente parecendo filme de terror o cenário que fica. Fica muito feio pelo caso do tamanho da movimentação e a gente sabe que não é apenas esse trecho, mas que a BR-381 tem outros pontos também que estão carentes de manutenção, mas que esse hoje é um grande gargalo porque é um dos poucos que tem poucas rotas e desvios. Então, a gente tem poucas oportunidades para fazer o desvio. Então, o rompimento, a movimentação desse Talud neste momento de chuva exatamente para a nova era, isso sem contar também a movimentação da pandemia, todas as consequências que a gente já estava tendo, foi num momento muito pesado, foi num momento muito complicado para a gente, onde a gente já tinha ou vários fatores para a gente lidar e, infelizmente, a gente apareceu com mais essa dificuldade comprometendo a economia da cidade, comprometendo também a locomoção dos bairros. Durante essas fortes chuvas, um dos principais barrancos da cidade aqui, a gente tem, o Talud a gente chama aqui de barranco é da Vila São Sebastião, que é uma comunidade que já até pertenceu ao meu vizinho aqui de Tim, que está participando da reunião também, prefeito de Antônio Dias, junto com seu vice Alcim, um abraço para vocês dois, mas então, essa comunidade da Vila São Sebastião, toda vez que chove, o barranco entra com lama nas casas das pessoas e a gente precisa de dar atendimento e atenção. Com o rompimento desse ponto da BR381, nem mesmo a prefeitura estava conseguindo, é um primeiro momento, até fazer o desvio ali paliativo, a gente acessar essas comunidades para levar kit de limpeza, para levar kit de higiene pessoal, para levar água, cesta básica, que foi o todo suporte, todos os atingidos pela enchente, aqui foram 700 famílias por volta de 2 mil pessoas afetadas, então, que a gente, além de ter na ação preventiva fornecido os caminhões para as pessoas poderem sair de suas casas, a gente também ofereceu os abrigos da prefeitura para os desalojados, um café da manhã, almoço, janta, visita da equipe municipal de saúde, nós oferecemos também isenção de IPTU e de água por dois meses para ajudar na limpeza da cidade, além disso, um auxílio emergencial de 2.500 reais para todas as pessoas da cidade, a gente está fazendo também um apelo para que todo mundo que receba esse auxílio utilize no comércio de Nova Aérea, então, a gente está fazendo agora uma campanha de marketing, uma publicidade forte para que as pessoas que receberam esse dinheiro e que ao todo vai dar 2 milhões de reais aplicados direto na economia e na veia do município, que façam aí a preferência por ir almoçar lá no restaurante do Ricardo, que já está sofrendo com a pandemia, já está sofrendo com a interdição da BR, que vai lá tomar um chope nos bares que estão lá na beira do Rio, que vai tomar um suco, que vai tomar um açaí perto das academias aí, nas lanchonetes que foram afetadas pela enchente, para a gente continuar esse trabalho bonito de solidariedade que vocês quase todos aí participaram de união, Nova Aérea teve muita união e solidariedade para sair desse momento complicado da enchente, eu não tenho dúvida de que esse deslocamento desse talude na 381 está totalmente casado com a enchente, afinal de contas são consequências do mesmo fenômeno das fortes chuvas e que infelizmente essas fortes chuvas elas não são uma novidade e vão passar a ser mais frequentes, então além de tudo isso a gente tem que fazer o dever de casa emergencial a curto prazo para a gente conseguir voltar à normalidade e conseguir o mais rápido possível diminuir as consequências econômicas e sociais que a gente teve, a gente também tem que pensar num plano de atuação já prevendo o futuro um futuro que a gente vai colher toda a degradação ambiental passada, tudo que nós mesmos e as gerações passadas ocuparam o território sem se planejar, sem se preocupar e deixaram para pagar no futuro essa conta está chegando agora cada vez mais e a gente como poder público tem que ter a consciência de que o parâmetro não é melhorar, não é diminuir as chuvas nem diminuir as enchentes, infelizmente a gente tem que trabalhar com essa perspectiva para no mínimo conseguir fazer um trabalho de informação realista com a sociedade e no mínimo também trabalhar com o mínimo de prevenção possível, assim como a prefeitura eu sei que o DENIT também tem as suas limitações, as suas possibilidades, a gente sabe que são mais 300 cidades destruídas em Minas Gerais, mas o que a gente tem que ter a consciência também é que a força econômica da 381 não só pelo tanto que afeta socialmente o município de Nova Era, mas a força econômica da 381 sustenta não só uma região, sustenta o Estado e até mesmo ajuda a sustentar uma nação e é esse impacto, é esse tipo de estrutura de economia é que a gente precisa de ter, de reforçar no momento que o Brasil galopa na inflação, no momento que as perspectivas da pandemia, as consequências pandêmicas para o poder público estão chegando do ponto de vista da economia, então eu gostaria de pedir um pouquinho de empenho e aproveitar aqui essa oportunidade antes de concluir essa apresentação de relembrar e fazer até um convite já antecipado para todos vocês, principalmente os deputados presença, deputado, sobre a discussão do calçamento do asfaltamento da LMG 790 que liga Nova Era, Santa Maria e de Itabira, então a gente tem essa LMG aí já não é com o DENIT, mas já é parte do governo do Estado, mas eu quero aproveitar para falar disso, porque ela poderia ser uma importante via, principalmente nesse momento que a 381 está interditada no ponto de Nova Era, essa rodovia, essa via liga, tem várias empresas importantes, a segunda maior empresa de Nova Era, a Nova Era Silicon, que produz ferro silício, se encontra nessa via, a gente tem várias comunidades rurais, o nosso vizinho aqui de Itinho tem comunidades rurais também ao longo dessa via, o município de Santa Maria de Itabira, então é uma via estratégica importante e que hoje sofre com muita poeira, com muitos buracos, enfim, nós vamos fazer uma audiência pública na Fazenda da Vargem, que sim que a gente confirmar a data, eu vou enviar para todos os senhores, senhoras, a Cristiane aí também para convidar todos da Amep, para poder discutir junto, além desse ponto da 381, o asfaltamento também da LMG, 790, se a gente tem alguma perspectiva para a gente poder dar prosseguimento, inclusive para a gente ter algum tipo de alternativa quando há problemas, a gente vê que está sendo constante, pois eu tive alguns problemas aqui com a conexão, peço desculpa a todos vocês, mas espero que o principal da minha mensagem aí tenha conseguido passar, e o que a gente quer mesmo responder aqui, quer saber, é uma previsão de data, até para a gente poder trabalhar, para a gente poder nos planejar, qual que seria uma previsão de data para a solução definitiva da obra dessa BR-381 no ponto entre Nova Aérea e Antônio Dias. Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo por essa oportunidade, e agradeço muito a participação de todos, e o empenho da deputada Monsida e da deputada Ana Paula Siqueira, que além de mandar muitos recursos para a cidade, sempre consegue esses espaços importantes para a gente poder discutir a realidade da nossa região. Muito obrigado a todos aí. Prefeito, Tchay, nós agradecemos aqui a sua presença, tantas informações que você compartilhou, é você mesmo, gente, não dá para chamar um rapaz desse senhor, tantas informações que você trouxe aqui, compartilhou com as mineiras e com os mineiros, e eu queria destacar aqui, Tchay, que você traz uma série de informações de como foi a lida com a questão desse momento crítico das chuvas, da enchente, mas destacar mais uma vez a iniciativa, o trabalho da sua gestão, sei que você tem uma boa articulação não só com o vice-prefeito Muriá, mas com todo o corpo técnico envolvido, a reestruturação da defesa civil, que a gente também acompanhou aqui junto com vocês, foi algo extremamente importante e que trouxe resultado. E como todos aqui puderam perceber, o Tchay, ele traz uma série de informações e também de iniciativas que podem inspirar, inclusive, outros municípios a tomarem as suas providências, tanto no campo da prevenção como no campo da ação prática e da cobrança aos órgãos. Ele lembrou que também bastante bem a participação da polícia rodoviária, eu esqueci de me citar aqui no começo, Tchay, que também é uma parceira importante nesses momentos, embora toda a complexidade, são eles que estão ali para nos auxiliar, para auxiliar na tomada de decisão e até mesmo na segurança local das pessoas. Queria agradecer também a sua lembrança em relação à polícia rodoviária. E destacar, Tchay, que eu já acolho aqui o seu convite para estar na discussão do asfaltamento dessa via. Sabemos que é uma via extremamente importante, num momento caótico desse faz muita diferença e vai melhorar com certeza a vida das pessoas da região. E eu queria aproveitar a sua fala, Tchay, para dizer que nós apresentamos aqui na Assembleia um projeto de lei, que é o projeto 3.389, de 2021. Esse projeto, ele decreta o estado de emergência climática no estado de Minas Gerais e estabelece diretrizes e ações para o enfrentamento da situação de emergência e das outras providências. Nós estamos aguardando esse projeto ser apreciado na Comissão de Constituição e Justiça para abrirmos mais debates aqui na casa numa temática, Mucida, que é fundamental. As crises climáticas, elas acontecem, infelizmente, é um efeito da ação de degradação. Essa região ali, do Médio Pujacicaba, é uma região que certamente será muito impactada pela natureza do trabalho ali, da degradação da mineração, ao mesmo tempo ali de muito trânsito naquelas rodovias. O que nós estamos, lamentavelmente, assistindo no Rio de Janeiro, em Petrópolis, é fruto de uma resposta da ação humana com as questões que relacionam o meio ambiente. e esse nosso projeto prefeito, ele vem não só trazer diretrizes, mas como pensar planos de ações emergenciais. Acredito que algumas prefeituras e também o Estado já devem pensar na sua distribuição, no seu orçamento, já devem pensar em recursos para que possamos lidar com essas situações que serão cada vez mais recorrentes. E o que acontece é que muitas vezes acontece uma tragédia, um impacto forte, ou com muitas chuvas, ou também com a seca, e o Estado e os municípios não estão preparados para destinar e entregar para aquela população algo mais imediato, porque aí depende de recursos do orçamento, isso não foi pensado, não foi calculado. Então, a nossa intenção é que o Estado de Minas Gerais já possa se antecipar, fazendo com que a ação do Estado esteja mais flexível em momentos tão difíceis como esse. Então, daqui a um pouquinho a gente vai ter em debate, e eu espero que a gente consiga fazer ainda neste ano, do projeto de lei 3.389, que é da nossa autoria aqui, que trata dessa questão das crises climáticas. Outro detalhe importante da sua fala, Tchai, e que a gente já falava aqui também um pouquinho com o Ricardo, é a preocupação que o município tem do fortalecimento do comércio local. Então, há um estímulo, há uma preocupação de que o recurso que está sendo repassado para as famílias, R$ 2.500 por família que foi atingida, que ele possa ser reaplicado no próprio município, porque isso ajuda a sustentar e a fortalecer o comércio local e também todo o trabalho que vai ser feito em prol dos moradores. Então, parabéns também por essa iniciativa, por uma demonstração de que é possível valorizar o que a gente tem nos municípios. Eu vou convidar agora para o seu pronunciamento o prefeito de Antônio Dias, que é o Benedito de Assis Lima, para falar um pouquinho, Benedito, sobre as ações e sobre a situação no município dos impactos. Na sequência, nós vamos passar depois para Cristiane Linhares, que é da MEP, que vai trazer, Cristiane, um apanhado dos outros demais municípios que compõem a associação, à luz também de uma escuta que vocês fizeram recentemente a todos esses municípios. Então, primeiro, vamos passar aqui para o Benedito, que está acompanhado do seu vice. É isso aí, deputada. Primeiro, para a deputada Ana Paula Siqueira, pela essa bela iniciativa de já estar dando o primeiro passo com essa reunião. Eu tenho certeza que, devido à grandeza dessa BR-381, essa reunião poderá trazer um pouco mais de avanço nos projetos e também acender um alerta maior para toda a equipe da equipe. A gente tem que aproveitar não fazer nesse momento um trampolim, mas sim mostrar o que pode ser melhorado ao longo da 381. Nós fomos bastante empatados assim que teve essa queda de talude. O município de André Dias, como Nova Era, também foi um dos municípios mais empatados. Nós sofremos muito porque os nossos vilarejos serviram como válvula de escape para aqueles doários que trafegavam ali na 381. Eu estou aqui junto com o vice-prefeito, junto com a nossa equipe, e aproveito também para cumprimentar o prefeito de Nova Era, o prefeito de Chaia, junto com o seu vice de Moriá, são vizinhos aqui e eu acredito que nós, aqui de André Dias, como Nova Era, nós somos pagando um preço muito alto por esse dano causado a 381. Então, a gente aproveita para estar pedindo celeridade junto ao DENIT e faça uma revisão também de alguns pontos dentro dos projetos dele e de execução da obra ao longo da 381. Que além desses problemas que a gente sabe que estão previstos ainda para acontecer aí, que é as quedas de talude, nós temos aí alguns acessos prejudicados também, acessos aos povoados, nós temos aqui a comunidade do Machado, comunidade do do Japão, hematica, elas estão bem prejudicadas aí com os seus acessos a essa estrada que liga aos povoados. Então, a gente pede ao DENIT que é uma celeridade aí na revisão desse projeto, porque tem algumas comunidades que está enviado a saída 381 para poder entrar aí na estrada que acessa a comunidade. Então, a gente pede esse momento aí de atenção do DENIT. E, como eu já disse aí, nós fomos empatidados, sobrecarregados aí com os nossos povoados aí, onde teve o trânsito excessivo de veículos, o trânsito excessivo com veículos de cargas, e se o nosso município não tivesse estruturado com as estradas em condições, os usuários pagariam um preço mais alto por isso. Então, eu acho que a gente tem que estar fazendo essa reivindicação para que outro fato desse não volte a acontecer aqui na 381. Então, parabenizo a senhora deputada por tomar essa iniciativa e eu tenho certeza que isso ficará marcado aí entre os municípios de Antônio Dias e todos os usuários aí da BR381. Nosso vice-prefeito quer pegar um gancho aqui também, então, a gente vai estar, a gente trabalha em parceria aqui, não deixou o nosso vice-prefeito entrar. Boa tarde a todos, boa tarde deputado, boa tarde amigo, prefeito Scheide de Nova Era aí, junto com o seu vice Moriá, são cidades que tem os vices trabalhando, poucos cidades indígenas vices trabalhando, Nova Era é um exemplo, Antônio Dias também segue o seu exemplo. Para realizar, deputado, por esse empenho e estar realizando essa audiência importantíssima, essa morosidade, essa morosidade que temos aí com as obras da BR391, Antônio Dias, nós estamos sendo totalmente impactados, nós tínhamos aqui um trânsito para a Empatia, que era, são cerca de 50 quilômetros a torno de Empatia, que é o Varo do Arsia, que é onde a gente leva os nossos estudantes, para onde a gente leva para a faculdade, para onde a gente leva, a gente leva para os hospitais, os nossos usuários de saúde, e uma viagem que a gente fazia com 40 minutos, hoje dura até mais de uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia, devido aos impactos que nós temos hoje aqui com essa BR que não avança, essa duplicação que não avança, vários trechos problemáticos, a gente tinha esperança que esse leilão da concessão iria acontecer agora, estamos atenuando um pouquinho para ver se a coisa andava, o leilão novamente cancelar. Então, a gente pede, por isso que a gente parabeniza a deputada quando faz uma audiência dessa, porque não podemos ficar calados, nós temos que levantar a voz, juntar forças, as cidades estarem juntas, os prefeitos estarem juntos, aos deputados estaduais, aos deputados federais, para que possamos fazer a nossa voz ouvir. A 381, ela é a economia de Minas Gerais, tudo passa no 381, ela liga o sul, liga o nordeste, liga o norte, liga o centro-oeste, liga o estado de Minas Gerais a praticamente todas as regiões. nós não podemos ficar passivos vendo essa morosidade acontecer, né, que Deus possa nos abençoar, possa abençoar o trabalho de todos, mas nós não podemos ficar esperando mais e essa morosidade da 381, né. O prefeito tinha, para o nosso companheiro aqui do dia a dia, a Antônio Dias virou uma 382, uma 381B, né, os nossos povoados foram totalmente impactados com, se vocês verem as fotos de carreta de trem dentro dos nossos povoados, passando em pontes, que nós, graças a Deus, conseguimos fazer, porque senão não passaram nada, é impressionante. Então, é uma responsabilidade de todos nós cobrar, mas principalmente do governo federal em avançar com essas obras e fazer isso acontecer. Então, fica aqui o nosso pedido de aglutinar forças para que juntos possamos levar mais esse avanço para todos os dias que é finalizar essa duplicação. E, mesmo nas obras novas que nós temos, dentro das obras novas já está cheio de problema. Então, nós temos que estar juntos, para juntar forças para poder cobrar em melhorias. E parabéns, deputado, a mais uma vez por essa audiência. Fica aqui a palavra do município de Antônio Dias. Deputado, só reforçando aqui o ministro relator das obras aí, se a gente não tivesse feito o asfaltamento de alguns morros de acesso ao nosso distrito, esses veículos pesados estariam penalizados. Eles não conseguiriam utilizar esse nosso acesso. e só foi possível isso porque a gente fez investimento. Com o recurso próprio do município, nós pavimentamos mais de dois quilômetros de morro e refizemos as fontes, onde suportou o tráfico pesado, as carretas de trem, as carretas carregadas de minério e outras cargas, com trânsito muito intenso. Mesmo com as nossas vias estreitas, ela conseguiu que o trânsito fluísse durante todo esse momento de interdição. E a nossa população desses povoados, a parte onde a gente não conseguiu pavimentar, seja através de asfalto ou falçamento, elas foram mais penalizadas ainda, com grande excesso de poeira, porque naquele momento seco, a nossa população à margem das estradas, ela foi penalizada por uma interdição da 381. Então, fica o nosso agradecimento à senhora e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com um passo dado aí, rumo à solução desse problema. Muito obrigado, senhora, e Antônio Dias está de porta aberta. Nós que agradecemos de Tinho e também o Elcinho pela presença aqui, por representar também o município de Antônio Dias e importante a sua colocação, prefeito, de que vocês estão fazendo investimentos próprios da prefeitura para melhorar a condição de vida para os povoados, para as pessoas todas de Antônio Dias. Então, nós precisamos realmente que o governo federal, que o acesso à BR e às estradas que são de responsabilidade possam acontecer o quanto antes. E o Elcinho trouxe aqui uma ponderação, Elcinho, importante, que eu quero reafirmar, que são de fato dois municípios que têm uma atuação muito forte dos vice-prefeitos, compondo não só a administração, mas como assumindo os desafios da gestão, que é mesmo de imprimir uma marca importante que vocês, tanto em Antônio Dias como em Nova Era, vêm fazendo, uma ação conjunta, parceira, colaborativa, para que o resultado chegue para os munícipes. E eu queria também fazer um gancho aqui, mandar um abraço para o vice-Muriá, que está nos acompanhando também nas redes, o Muriá, que é vice-prefeito de Nova Era, e dizer, Elcinho, Ditinho, Chay, Muriá, Cristiane, que está aqui representando os demais municípios, que um dos objetivos nossos de realizar a audiência aqui, além de mostrar para o DENIT, dialogar com o DENIT sobre as necessidades e ouvir também retornos sobre programação, sobre o plano de ação, sobre investimentos, nós estamos dando voz a municípios que são municípios considerados pequenos no nosso estado e que muitas vezes não têm a oportunidade de se colocarem plenamente diante de uma dificuldade. Minas Gerais, por ser um estado muito diverso, são 853 municípios, várias regiões, cidades polos, então, muitas vezes, as pequenas cidades do interior mineiro ficam desprestigiadas naquele momento de colocarem as suas realidades. Então, a audiência pública é esse instrumento e aqui, no nosso mandato, nós temos muito compromisso em dar voz para aqueles que estão invisibilizados, desde os municípios a todas as pessoas, especialmente à nossa parcela da população que tem menos assento nos espaços de decisão política. Então, eu fico muito feliz em vê-los e tê-los aqui demonstrando a importância desta audiência que nos permite, na verdade, dar voz aos municípios que são importantes no desenvolvimento local e regional e que muitas vezes não têm oportunidade. Então, muito obrigada. Eu vou passar agora para a Cristiane Linhares, que... Linhares Vale, que é a Secretaria Executiva da Associação dos Municípios da Microrregião do México-Rio-Piracicaba, a MEP, representando aqui o seu presidente, que é o Fernando Rolo, que também é prefeito de São Domingos do Prata, para falar um pouquinho, Cristiane, da repercussão e também trazer um pouco dos dados que vocês levantaram na audiência pública que vocês realizaram da MEP, para que possamos, depois, passar a palavra para o DENIT, para os seus esclarecimentos e apresentação das ações. Seja muito bem-vinda, viu, Cristiane? Boa tarde, deputada. Muito obrigada. Em nome do prefeito Fernando Rolo, nosso presidente da MEP, eu agradeço o convite e, desde já, parabenizo pela iniciativa. Cumprimentar a todos presentes, agradecer pela oportunidade de falarmos em nome dos municípios. muito, deputada, realmente, de dar voz a esses municípios que a região do Médio Grasicaba como um todo atinge aproximadamente, e a gente sabe que o número é maior, de 500 a 600 mil pessoas, são 500 a 600 mil habitantes. Porém, nós somos boa parte do PIB mineiro. Então, nós geramos renda para a economia mineira e a economia do país. nós necessitamos ser ouvidos. Nós temos o que dizer e contribuímos com esse Estado de forma grandiosa. E, por outro lado, aqui passa a 381, de rodovia da qual nós nos orgulhamos muito, porque traz a economia do país toda para transitar nessa região, mas que temos muita tristeza de carregar o nome de rodovia da morte. Todos nós na região já fomos açoitados pelas perdas de vidas de pessoas queridas, de parentes, de amigos. Mas, mais que isso, nós somos constantemente amedrontados com o trânsito nessa BR. Por outro lado, eu queria agradecer a presença do DENIT, agradecer a oportunidade e dizer que os trechos que sofreram duplicação tiveram uma melhoria substancial. É inenarrável o que melhorou. É gigantesco. Então, quando isso transformado no total do que foi planejado, vai trazer um benefício gigantesco, não só para a região, mas para todo o Brasil que transita por essa BR. Então, é muito importante que a gente faça essa discussão. hoje, nós estamos ao final do mês de fevereiro. No final do mês de outubro, nós tivemos um encontro regional onde tiveram presentes senadores, deputados federais, deputados estaduais, representantes de 47 municípios que são cortados pela 381. Aqui, um encontro regional promovido pela MEP exatamente para discutirmos e entendermos o leilão dessa parte que faltava. E por que dessa reunião onde nós discutimos isso? Porque o adiamento constante do leilão nos trazia muitas preocupações e nós não sabíamos como seria a duplicação, qual era o planejamento, como seria esse, que trecho seria duplicado eventualmente, as cobranças de taxas de pedágio, como seriam feitas. Então, essa foi a discussão que os prefeitos trouxeram e levantaram. Os questionamentos foram levantados, foram apresentados ao DENIT na época, e foi uma reunião extremamente proveitosa. Ou seja, toda a região do Médio Teracicaba, do Vale do Piranga, do Vale do Aço, está unida em prol das melhorias na 381. E nós não estamos aqui para opor a nenhuma obra, pelo contrário, nós queremos ser parceiros do DENIT, queremos a parceria da Assembleia Legislativa para que possamos juntos construir uma solução razoável, mas real para o momento. E agora, em janeiro, não bastasse esses impactos todos, tivemos essas enchentes que destruíram vários municípios. A nossa região do Médio Teracicaba, assim como o Vagoas, também sofreu, mas aqui, Nova Era, o município de Nova Era, o município de Rio Teracicaba, o município de Alvinópolis, foram os três mais impactados, mas todos os nossos municípios, de alguma forma, sofreram com as chuvas. Obviamente que não estávamos preparados para isso. Por mais que planejássemos, não tínhamos noção do contingente de água que viria. O que se planejava, o que se esperava, é que viesse uma chuva pesada, mas não da forma como veio. Como o Tchai disse, já tinha-se a previsão de que pelo menos 4,70 metros houvesse de cheia, mas 8 metros jamais, o dobro jamais se cogitava. Então, nós fomos pegos de surpresa, os municípios estão muito fragilizados de todas as formas. O solo está colapsado, o que resultou em, nas ocorrências na 381, tanto em Nova Era, quanto já em Abricão. Então, todo o trecho de trânsito aqui da região está prejudicado. Os municípios mais, localizados mais próximos a esses trechos ficaram mais prejudicados. Nós temos de Unísio, por exemplo, por causa do desvio, que as estradas e sinais, assim como de Antônio Dias, estão sendo impactadas de forma desumana. e é perceptível que a estrada não tem condição de suportar esse trânsito. Então, a nossa função enquanto representante de todos os municípios, porque todos foram impactados, para o trânsito ocorrer do Vale do Aço para cá, existe um livre comércio e um trânsito de serviços entre o Vale do Aço, o Médio Piracicaba e o Vale do Piranga. Então, é necessário que essas três regiões possam ter a liberdade de continuar tendo as suas atividades. Não só o Ricardo com os comerciantes de Nova Era, mas todos os comerciantes dos municípios dessas regiões precisam ser ouvidos e precisam ser respeitados. Não é só para o comércio, mas para o recebimento de mercadorias, para escoação, escoamento da sua produção. Nós temos produtores rurais aqui que precisam escoar a produção e estão com dificuldade. E eu sei que o DENIT tem pensado em soluções, mas nós precisamos realmente, como o deputado Lucida disse, e ele está muito presente na nossa região, ele é da nossa região, tem visto de perto esses problemas, nós precisamos de soluções imediatas. Eu sei que não é fácil, sei que demora algum tempo para várias coisas, mas esse cancelamento do leilão que precisa ser revisto, não tem o que fazer, precisa ser revisto a modalidade, a forma, o projeto, mas precisa sair, não tem mais como suportar. Os movimentos de volume de terra vão continuar acontecendo, as chuvas continuam acontecendo, elas não terminaram ainda. Ontem, o município de Santa Bárbara foi inundado, quer dizer, as precipitações de chuva continuam de maneira grandiosa afetando os municípios. Então, o solo continua sendo afetado e ele vai colapsar. Como o Chai disse, nós fomos alertados disso, nós temos sido alertados disso. O solo, ele não vai suportar na hora que a chuva parar, que secar, o solo vai dar sinal do colapso que ele sofreu. E aí, esses eventos que aconteceram, tanto em Nova Era quanto em Abricão, podem acontecer em outros locais, começaram a acontecer em Bela Vista de Minas já. As estradas vicinais que estão suportando esses trânsitos de desvio já estão sofrendo isso também. Então, o problema está colocado. Nós queremos ser parceiros nisso, nós queremos poder ajudar. A MEP, enquanto associação de municípios, está disposta a participar de todas as soluções e auxiliar no que for necessário. mas nós não podemos deixar de dizer que isso era uma tragédia anunciada. Isso nós já sabíamos que alguma hora ia acontecer. Por quê? Porque os trechos, como disse muito bem o deputado Bernardo Lucida, os trechos em Minas Gerais têm uma diferença de manutenção que chega a ser grotesca em relação ao Espírito Santo e a São Paulo. É absurda a diferença de manutenção. A gente não entende, talvez seja porque a estrada tenha maior movimento, então nós precisamos de uma atenção maior. É isso que nós apelamos ao DEMIT. E é isso que nós apelamos à Assembleia. Nos auxilia nisso. Nós precisamos ser ouvidos para isso. Nós somos um corredor da economia. Nós queremos ser este corredor da economia, não queremos continuar sendo a rodovia da morte. Nós não podemos. As nossas populações produzem muito para o Estado. Os nossos municípios são municípios mineradores, mas também são municípios que produzem riquezas agropecuárias, que demandam investimentos. E nós estamos buscando investimento. Nós falamos tanto em não viver reféns da mineração e estamos buscando esse investimento. Nós podemos ser realmente um corredor de economia com outro investimento além da mineração, mas sem que essas estradas estejam devidamente manutenidas, nós não vamos conseguir. Nós vamos continuar todo ano sofrendo essas perdas. E eu queria, por último aqui, pedir que isso fosse agilizado, porque todos os alertas que nós temos recebido dos órgãos competentes é de que estas chuvas que ocorreram em janeiro deste ano e que colapsaram o solo voltaram a ocorrer nos próximos anos. Isso são os efeitos, como a deputada bem disse, que o que hoje Petrópolis sofre é exatamente resultado da ação humana. Então, nós já sabemos que isso vai acontecer no que vem, vai acontecer no próximo ano e assim por diante. Só não sabemos onde, mas vai acontecer no nosso entorno. Então, nós precisamos disso. E queremos muito ver essa parte que foi duplicada ser estendida para o resto da 381. E queria aqui, de pé mesmo, agradecer ao DENIT por esses projetos que realmente impactaram beneficamente a nossa vida nesses trechos que foram duplicados, que precisam ser estendidos para os demais trechos. E eu continuo acreditando que juntos nós vamos conseguir realizar isso. Obrigada, deputada. Obrigada a todos. Cristiane, nós agradecemos aqui a sua presença, representando a MEP, agradecemos a sua colocação de forma clara, objetiva, focada, trazendo esse sentimento e, ao mesmo tempo, esse compromisso dos municípios da MEP e municípios do entorno, que manifestam claramente aqui para o DENIT o espírito de cooperação, o desejo de que a solução de fato aconteça. Não vai ser benefício único e exclusivamente da região do determinado município, é um impacto que tem dimensões nacionais. E tudo o que nós queremos é que o Brasil tenha melhores condições, a economia mais ativa e passa, como a senhora bem colocou, que tudo isso passa muito pela 381. e, quando você coloca, Cristiane, a questão da cooperação, da parceria, isso envolve diálogo. Nós não vamos conseguir chegar em nenhuma pronta solução de uma BR como essa, ou de situações que perpassam pela realização dos chamamentos públicos, das concessões, da realização das obras de duplicação, de tudo, sem ter um diálogo franco, aberto, com os municípios e com os moradores da região. Então, já aproveito aqui para reafirmar o nosso compromisso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o meu compromisso, enquanto deputado estadual, de somar esforços com vocês nessa luta e também em parceria com Denise para que nós possamos garantir um atendimento mais célebre a toda essa situação. A situação emergencial do impacto ali no percurso entre Nova Era e Antônio Dias, mas de uma forma mais ampla ali no entorno, nesse pedaço que faz com que as coisas aconteçam ali até o Vale do Aço e região. Então, queria te agradecer muito, Cristiane, pelas suas palavras, por deixar bem claro aqui para todos os mineiros e mineiras a importância desse corredor da economia. Acho que essa expressão traduz muito bem a seriedade e o quanto é grandioso esse trecho da 381. E também dizer que, além da questão agropecuária, além dessa questão da mineração, essa região é uma região muito forte e muito rica na agricultura familiar. Eu queria destacar aqui porque a gente consome muito da agricultura familiar dessa região, muitas vezes sem sequer saber de onde vem, porque passa tantos veículos, tantos caminhões ali na 381, e a nossa população mineira consome muitos produtos que são oriundos da região de vocês. Então, muito obrigada pela sua contribuição. E nós vamos, antes de passar aqui para as considerações e espero para as respostas do DENIT, nós vamos mostrar aqui algumas imagens e também um vídeo que eu recebi e queria compartilhar aqui com vocês para que a nossa população que está assistindo e que não é da região possa ver e entender um pouquinho de tudo isso que nós estamos falando. Primeiro, do que foi o impacto nesse trecho entre Antônio Dias e Nova Era, que é quando eu visitei presencialmente lá na região, e também um vídeo que vai mostrar a questão desse deslizamento de taludes lá em Bela Vista de Minas. Pode ir passando as fotografias. Ali, gente, são algumas imagens de como ficou a 381 nesse trecho. E ali é um movimento diferente, parece que foi como uma erupção, pelo que eu percebi ali, gostaria que o DENIT também pudesse falar um pouco para nós dos estudos ali, o que indicam. As rachaduras, as frestas. E agora esse vídeo. mais outro serviço aí, DENIT da Brasil, trincador que deu. Pé do veraneio, barranca. Você está doido? Ó, trincador aí, leva no barranquinho. Aí está lá em cima. paredão que vai tudo embora. Olha lá. Tudo vai embora também. Pois é, esse vídeo, gente, nós recebemos recentemente de um morador de Bela Vista de Minas. Queria aqui até aproveitar e agradecer ao amigo WS que vem compartilhando conosco preocupações e também manifestações de moradores sobre a realidade. E a preocupação desse morador com mais um deslizamento que pode, inclusive, acarretar outros problemas. Logo ali embaixo tem um posto de combustível. e Deus nos livre e guarde que aconteça alguma situação, há um risco imediato, inclusive, da terra percorrer e ocupar aquele espaço e lá tem pessoas trabalhando, pessoas transitando. Enfim, DENIT, essa é uma das grandes preocupações que nós temos. Nós temos essa questão central aqui, que é o que motiva a nossa audiência, que é o percurso, o trajeto, o trecho entre Nova Aérea e Andrônia Dias. Mas, como a Cristiane bem disse, como esse vídeo nos mostra muito claramente, nós temos outros impactos no entorno e que não é só nesta região. Então, além das perguntas, dos questionamentos que já foram trazidos aqui pelo Ricardo, pelo prefeito Chay, pelo Ditinho, também pelo deputado Bernardo Mucida e pela Cristiane, eu gostaria que os senhores pudessem falar também para nós quantos pontos da BR estão interditados hoje sobre a responsabilidade dos senhores, sobre a responsabilidade do DENIT. Então, eu queria ver se nós conseguimos também trazer esse apanhado. Então, além de outra questão que já foi aqui também bem colocada, não tem uma relação direta, imediata com esse trecho, mas nós também queremos essa oportunidade aqui e saber um pouco mais sobre a questão do leilão, que foi suspenso, foi adiado, sem data marcada, da 381 e da 262. Vocês estão em três, no DENIT, eu vou pedir para quem for falar primeiro, se apresentar, falar aí da sua função. Sei também que tem um vídeo, tem uns slides aqui disponíveis para apresentação, vocês podem, os senhores mesmo, irem orientando aqui a nossa equipe técnica, sejam bem-vindos. Tá certo, boa tarde, muito obrigado deputada, primeiramente gostaria de cumprimentar a senhora, presidente da Comissão de Defesa do Direito da Mulher, em seu nome as demais deputadas e deputados da Assembleia Legislativa que compõem as comissões que demandaram essa reunião, essa audiência pública. Prefeito Tiais Silva do município de Nova Era, prefeito de Tinho, em nome deles as demais autoridades regionais, a Cristiane, da MEP, membros da sociedade civil, espectadores e espectadores que acompanham através da transmissão ao vivo. Eu sou o Alan Magalhães Machado, sou coordenador-geral de manutenção e restauração rodoviária do DENIT, fico alocado aqui em Brasília, na equipe da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária. Estou acompanhado aqui do superintendente do DENIT, o Guerra, do DENIT Minas Gerais, no caso, e também do Alexandre Gil, que é o coordenador da parte de estruturas e contenções da coordenação de manutenção. Então, nós gostaríamos aqui, primeiramente, de agradecer ao espaço de fala e o convite para que nós possamos ter esse contato, esse diálogo aberto com todos os interlocutores, os atores que estão envolvidos e afetados pelos problemas que nós enfrentamos aí no estado de Minas Gerais. Me solidarizo aos mais de 400 municípios de Minas que ainda estão com situação de emergência declarada, enfrentando as consequências da chuva que assolaram o estado e ainda assolam desde o final do mês de dezembro. É uma situação que está acontecendo fora dos limites do estado de Minas. Isso aí, nós tivemos muitas ocorrências na Bahia, nós estamos enfrentando uma situação caótica no estado do Rio de Janeiro agora e tudo isso impacta não apenas as rodovias federais, impactam também a vida das pessoas, as comunidades e todos os equipamentos públicos que fornecem a sociedade toda a estrutura necessária. Então, deixo aqui a minha solidariedade a todos e gostaria de abordar alguns pontos em relação ao que foi colocado nessa audiência até o momento. A situação que nós enfrentamos ali naquele segmento da BR-381 no plano 321 no município de Nova Era, ele é um dos pontos que o DENIT teve que tratar, que está tratando ainda na malha federal do estado, foram mais de 200 pontos de ou interdição ou queda de barreira ou algum tipo de problema durante o período de chuvas. Hoje, nós só temos um ponto de interdição total da rodovia, que é na BR-262 ali no município de Abre Campo. Então, respondendo ao questionamento da senhora, deputado, hoje nós só temos um ponto de interdição total, que é na 262. em relação especificamente à BR-381, como muito bem colocado pelo prefeito de Nova Era, Chai Silva, nós tivemos um primeiro deslocamento do maciço no início de janeiro, inclusive eu estava em Minas Gerais, eu estava na 356 tratando de uma outra interdição da rodovia ali em Itabirito, quando nós recebemos a notícia do deslocamento do maciço e da interdição da BR-381. imediatamente nós encaminhamos as equipes técnicas para o local para que fosse feito um levantamento técnico e uma proposta de solução incluindo um desvio. Naquele momento ficou definida a solução de um desvio para a liberação rápida do trecho, tendo em vista que o DENIT tem a consciência da importância, da relevância da BR-381 para todo o Estado e para todo o país também, que movimenta uma economia muito forte ali da região. estávamos com esse desvio já iniciado quando as chuvas não paravam e nós tivemos um novo deslocamento. O foco do DENIT é a trafegabilidade do trecho, mas nós temos que primeiramente garantir a segurança das pessoas. Então, eu não posso liberar um desvio com risco e eu não posso colocar trabalhadores em risco num segmento de obra. Então, nós tivemos que suspender fazer um monitoramento por alguns dias daquele maciço até que nós chegamos a um ponto de estabilidade que conseguimos propor uma solução que seria um alívio da carga de todo aquele maciço que desceu que seria retirar uma boa parte daquele volume de terra e começar a construção de um desvio que estava previsto para concluir no dia 20 de fevereiro nós conseguimos liberá-lo no dia 5. nós tivemos uma janela meteorológica relevante que permitiu que os serviços avançassem e esse desvio fosse liberado com 15 dias de antecedência foi na verdade no dia 3 de fevereiro então nós conseguimos liberar o tráfego o tráfego não está em pareciga ele está nos dois sentidos todo tipo de veículo que precisa trafegar pela 381 já pode passar pelo desvio hoje o desvio ainda não está com revestimento de pavimento devido a chuva então nós estamos com a equipe trabalhando em duas frentes ali nós temos o pessoal fazendo o alívio da carga retirado daquele material e bota fora e em paralelo mantendo as condições mínimas de trafegabilidade do desvio então em relação ao município de Abricampo de Nova Era me desculpe é isso o trecho voltou a estar trafegável essa obra tem previsão de término em pelo menos 120 dias tá porque que eu falo pelo menos 120 dias nós temos uma situação ainda de muita chuva aquela obra é uma obra de estabilização de talude é uma obra de movimentação de solo é o tipo de intervenção de engenharia que eu não posso fazer em uma situação desfavorável de clima então por isso que nós estamos com esse prazo a superintendência do DENIT de Minas tem trabalhado muito fortemente é final de semana é feriado o pessoal não para justamente para garantir velocidade nessa obra então a diretriz é adiantar o máximo que for possível para restabelecer a condição normal daquele ponto da 381 então nós estamos falando aí em meados de junho está 100% solucionado dando prosseguimento em relação ao que foi tratado sobre a questão da manutenção da BR381 eu vou pedir até desculpas aqui a Cristiane que fez um questionamento mais específico em relação ao leilão a previsão do leilão da concessão daquele trecho a modelagem a atualização e a realização do procedimento de leilão é uma atribuição uma competência que fica exclusivamente com o Ministério da Infraestrutura ainda que o DENIT seja uma autarquia vinculada isso fica um pouco fora da nossa atribuição direta a nossa jurisdição ela é a manutenção e construção de rodovias então hoje a informação que o DENIT tem o leilão foi suspenso temporariamente e a determinação que nós recebemos do Ministério da Infraestrutura aporte de recurso e esforço total na manutenção da BR381 dos trechos que iriam entrar na concessão a perspectiva era muito curta nós tínhamos uma expectativa de encaminhar esses trechos todos para a concessão em meados do mês de março com o adiamento a diretriz que nós recebemos é carga total na manutenção é levantar a BR381 deixar em condições de trafegabilidade e segurança nós sabemos que o segmento precisa de intervenção a situação de chuva que aconteceu nesses últimos meses agravou bastante ali aquela condição então o DENIT está trabalhando eu estive inclusive com o superintendente na terça-feira lá rodando o trecho com toda a equipe técnica definindo os pontos mais críticos tem alguns desvios alguns pontos que colidem ali com a obra da construção da duplicação que acabam sendo alguns pontos de retenção de tráfego então nós temos isso mapeado e a ideia é estabelecer a melhor condição possível da BR381 até que a nova concessão entre então isso aí já foi já foi abordado pelo DENIT com o aval e a determinação do ministro da infraestrutura então a nossa expectativa é que agora nós façamos todos os serviços necessários de tapa-buraco roçada no que for necessário e com a redução do volume de chuvas agora no próximo mês de março que a gente espera que isso já esteja um pouco mais mais calmo do que agora nós possamos já entrar com serviços mais estruturantes que é alguma frezagem de trecho uma recomposição de capa fazer alguns remendos profundos algumas soluções estruturais pontuais que possam garantir a integridade desse segmento dando a sobrevida necessária e a condição de tráfego que a BR381 merece tendo em vista a relevância econômica social e regional que ela possui então em relação a BR381 é isso eu gostaria até de ouvi-los se ficou alguma dúvida em relação a minha fala algum questionamento eu estou à disposição aqui para responder as perguntas Alain nós agradecemos a sua a sua colocação e vou deixar aqui aberto caso os participantes que queiram fazer alguma pergunta questionar algo mais se não tiverem ficado contemplados na fala do Alain e eu vou aproveitar aqui enquanto já que nós abrimos aqui um tempinho para trazer algumas colocações que estão chegando aqui pelas pelas redes sociais que gostaria também que na na devolutiva de repente o Denit pudesse comentar o Thiago está nos encaminhando aqui uma mensagem dizendo aqui que foi muito bem colocado pelo deputado é só atravessar as divisas que as BR que as BRs melhoram porque só Minas Gerais está desse jeito ele faz uma crítica ao governador o governador é muito fraco não tem noção do que está fazendo não tem experiência política para lidar com todas as demandas aqui claramente o Thiago coloca todas as complexidades que estão no cruzamento das gestões tanto de âmbito nacional como de federal que acaba impactando o estadual que acaba impactando na vida dos munícipes Silvio Reis também encaminhou a mensagem dizendo aqui nossa região é muito esquecida tanto pelo governo federal como pelo governo estadual além dos problemas graves da 381 temos a LMG já trazida aqui pelo prefeito Tchais 790 que liga Nova Era a Santa Maria de Itabira que apesar dos prefeitos não é pavimentada até hoje o Valber Souza de Caratinga faz um comentário aqui dizendo da nossa liderança de respeito deputada Ana Paula é uma liderança de respeito sempre atenta aos anseios da população parabéns pela forma como conduz seu mandato obrigada Valber você é parceiro de primeira ordem vice-prefeito Muriá de Nova Era também manda aqui um abraço para nós para o nosso mandato para o deputado e também para todos os munícipes de Nova Era tem um outro comentário aqui não foi não está nominado mas dizendo que mobilidade cidade o lote 3.1 da BR 381 por exemplo está abandonado é problema que se acumulam e a gente não vê o DENIT solucionando os problemas manifestações de alguns participantes aqui e nós recebemos também uma manifestação de um mineiro ele chama Júnior ele é do município de Sabará e ele traz aqui as seguintes colocações é importante ressaltar que na BR 381 Minas Gerais na altura do bairro Borba Gato em Sabará uma interdição parcial completando um ano um mês onde o DENIT sequer iniciou a obra e até o desvio ainda não foi pavimentado com isso as filas quilométricas têm ocorrido ao longo das semanas e quem depende desse trecho da rodovia está sendo muito prejudicado e principalmente quem depende do transporte público metropolitano esse problema ocorreu devido ao manilhamento que passa por baixo da rodovia que apresentou problemas onde o mesmo represou água do córrego que intensificou com as chuvas com isso algumas casas do bairro Borba Gato são alagadas causando vários prejuízos aos moradores bem eu quero saber do DENIT até quando teremos que esperar a boa vontade do DENIT para agilizar aquela obra inclusive nessa obra deve ser implantado três turnos de trabalho para concluírem no máximo 30 dias e não em três a quatro meses previsto pelo DENIT quem depende da BR 381 não aguenta mais os transtornos desse trecho caótico da 381 em Minas Gerais no bairro Borba Gato em Sabará eu queria agradecer aqui o comentário do Júnior que é um mineiro que vem sofrendo muito aqui com os impactos da 381 em Sabará que faz parte aqui da região metropolitana de Belo Horizonte bem pertinho aqui de nós da Assembleia Legislativa de Minas vizinho inclusive do meu bairro de origem na região leste de Belo Horizonte eu aproveito aqui Alain para junto com com o Guerra que está aqui fazendo a presença regional de Minas Gerais no DENIT para apresentar também essa demanda do Alain que inclusive Alain nós já transformamos ela a sua demanda num requerimento que já foi inclusive protocolado que está sendo encaminhado ao diretor-geral do DENIT para que nos seja informado o cronograma de obras a ser realizado próximo do bairro Borba Gato bem como as medidas adotadas para me indicar os impactos aí na região eu queria te agradecer por esse comentário esse comentário não chegou hoje apenas aqui na audiência ele já tem nos contactado há alguns dias e eu faço questão de ler aqui de público e dizer que é assim que a gente espera que a população possa também participar ativamente das nossas decisões dos nossos debates aqui na Assembleia então nós recebemos estamos encaminhando Júnior e muito obrigado pela sua participação eu vou devolver a palavra aqui para o DENIT para saber se os senhores têm aí dados cronograma informações também sobre esse trecho bom em relação a esse ponto específico da 381 nós fizemos um mapeamento já fizemos uma proposta técnica de solução e estamos na fase de orçamentação eu acho que é importante a gente detalhar para quem está assistindo o procedimento do DENIT em relação a esse tipo de ocorrência o DENIT ele não tem a flexibilidade de uma empresa privada para executar a obra o DENIT é um órgão público cujas obras e serviços são contratados através de processo de licitação nós seguimos o rito da lei 8666 então por mais que nós consigamos dar velocidade no tratamento de muitos problemas que acontecem dentro dos contratos de manutenção que já estão nos trechos por exemplo uma pequena queda de barreira o rompimento de um bueiro de pequeno volume nós conseguimos fazer isso dentro do contrato quando a extensão da obra ou o valor da obra é muito alto nós não conseguimos fazer isso dentro dos contratos existentes tem que ser contratação específica que foi o caso da 381 é o caso desse rompimento lá em Borba Gata é o mesmo caso na BR 262 nós seguimos um rito chamado de procedimento de declaração de emergência então quando nós fazemos isso qual é o procedimento acontece a ocorrência os técnicos vão ao local desenvolvem uma solução técnica isso é aprovado é como se fosse um projeto isso é aprovado é elaborado um orçamento a partir desse orçamento é feita a contratação da obra normalmente o prazo máximo que a lei autoriza é 180 dias eu estou falando prazo máximo da lei então a obra pode durar uma semana ou pode durar seis meses dentro dessa modalidade tá nessa obra especificamente nós estamos na fase de orçamentação quando nós concluímos a orçamentação da obra a gente faz a contratação dela e é fechado o cronograma de execução tá então como a deputada falou foi feito esse pedido agora será realizado um requerimento ao diretor-geral do DENIT acredito que até o tempo de tramitação desse requerimento aqui pra sede nós já tenhamos esse cronograma de obra em mãos sim eu agradeço e vamos acompanhar aqui atentamente viu Júnior essa sua colocação e agradeço Alan pelas pelas ponderações eu quero aproveitar aqui a oportunidade e perguntar aos nossos participantes se diante das colocações aqui trazidas pelo Alan Magalhães Machado coordenador-geral de manutenção e restauração de rodovias do DENIT se querem fazer mais algum questionamento se querem apresentar algum ponto que não foi tratado aqui acho que a gente tem uma oportunidade singular nesse nesse mandato eu acompanhei algumas reuniões que foram realizadas aqui onde o DENIT foi convocado e a gente não teve tantas oportunidades de dialogar diretamente com o coordenador-geral como estamos tendo agora então queria aproveitar a presença dos municípios também da MEP e de todos que estão participando da nossa audiência virtual se querem aproveitar essa oportunidade para mais algum questionamento ao DENIT foi apresentado aqui o prazo para a execução dessa obra queria registrar o Alan frequento muito essa região transito bastante por ela e vou percorrer por esse desvio algumas vezes até o mês de junho e certamente nós vamos depois fazer uma visita técnica que já está inclusive com o requerimento aprovado aqui na comissão para a gente verificar também a realização dessa obra e a conclusão dela para os municípios já aproveito e faço aqui o convite para que o senhor esteja conosco presente aqui em Minas para acompanhar a execução dessa obra pergunta aqui aos nossos convidados mas alguém gostaria de alguma colocação sim com a palavra o Niltinho né ver aqui é o sim desculpa é o sim é o sim vice-prefeito de Antônio Dias isso deputada queria fazer uma colocação para o Alan obrigado pela presença do Sardelite aqui no município de Antônio Dias nós temos aí dois desvios duas quedas de taludes enormes né além dessa que nós temos no limite com a cidade vizinha de Nova Era né além dessas quedas de taludes enormes e acredito eu que ficará para nova concessão pelo que a gente apurou pelo que a gente conseguiu informação nós temos vários estreitamentos de pista né transferindo uma pista para um lado para outra principalmente sentido Vale do Aço que tem trazido muito transtorno para uma população de Antônio Dias que usa diariamente essa aberta de Antônio para o Vale do Aço eu queria saber se até a concessão irá ter alguma obra de melhoria que são vários e vários quebramolas colocados que também atrapalham a locomoção do nosso cidadão e cidadãs são vários treinamentos várias depressões na pista se vai ter alguma coisa para poder minimizar esse impacto para a gente aqui principalmente na cidade de Antônio Dias para Nova Era e para o Vale do Aço Alain pode respondê-lo precisamos ativar o microfone Denit oi prefeito pois não pode falar vice-prefeito certo esse segmento da 381 é o chamado lote 7 da duplicação da obra da duplicação nós não estamos com serviços de avanço da obra nesse momento até porque a obra da 381 ela tem apesar do volume do investimento que nós fizemos na duplicação passar de um bilhão de recursos públicos recursos federais para esse segmento do lote 7 a expectativa é realizar algum serviço de talude ainda e a ponte do Prainha que são alguns serviços que precisam ser realizados ainda nesse trecho todo da obra estou falando do trecho como um todo eu passei por lá na semana passada a diretriz que foi passada para o pessoal é em relação à segurança do tráfego foi isso que eu falei agora há pouco o trecho ele tem é um trecho que coincide com o trecho em obra então a gente precisa fazer melhorias de acessos melhorias de trafegabilidade ali no trecho então isso já foi passado para a superintendência a equipe já está ciente que tem alguns pontos ali que estão críticos que precisam ser melhorados se a pergunta for vai ter retomada das obras da duplicação agora em 22 total não a gente não tem nem recurso alocado para isso nesse ano então o que a gente vai fazer agora são esses serviços pontuais que eu listei e a melhoria do tráfego e sinalização do que for possível para evitar ponto de risco está certo vice-prefeito vai ser essa atuação do DENIT ali naquele ponto mas eu coloco a superintendência de Minas Gerais à disposição das lideranças regionais dos prefeitos quem tem caso haja alguma demanda alguma demanda específica nós temos uma unidade central em Belo Horizonte e várias unidades locais que podem receber essas demandas também mais específicas então a gente está aqui à disposição para ouvi-los certo antes de passar para mais uma intervenção aqui Alão vou aproveitar aqui eu mostrei aqui um vídeo que foi trazido por um morador de Bela Vista de Minas com a preocupação ali do deslizamento de outras de outras regiões de mais talude mais movimentação de terra nesse sentido o DENIT tem feito um acompanhamento tem feito um mapeamento catalogando dessas áreas como que é esse trabalho dentro do DENIT dado que ali como o senhor bem colocou é uma região de movimentação de terras é uma região mais sensível especialmente nesse momento de muita chuva como é que está esse monitoramento dentro do DENIT deputada eu estou aqui acompanhado do nosso coordenador de estruturas e contenções que é o engenheiro geotécnico que é a linha de frente para esse tipo de problema no país todo então sempre que acontece alguma ocorrência nesse sentido que envolve geotecnia o Alexandre Gil ele acompanha especificamente o estado de Minas Gerais eu vou até ampliar um pouco da BR381 ele tem muitas regiões sensíveis em relação a isso o DENIT faz um monitoramento permanente os contratos de manutenção já preveem serviços para recomposição de aterros para estabilidade de alguns pontos menores e também fazemos o monitoramento daquelas estruturas por exemplo cortinas atirantadas os muros as estruturas de contenção que existem em algumas regiões de serra para que isso não seja um ponto crítico na rodovia então a manutenção dessas estruturas também faz parte do nosso escopo reduzindo para a BR381 o problema ali é histórico como foi colocado pelo prefeito é uma característica do solo da região então sempre que acontece alguma situação a gente entra a gente atua desenvolve um projeto contrata uma solução e executa ela durante a obra da duplicação mesmo da construção a empresa responsável pelo trecho solucionou diversos pontos esse ponto que foi colocado pelo prefeito de Antônio Dias e aquele outro ponto lá no quilômetro 400 próximo àquele posto de combustível a superintendência já mapeou já fez o levantamento da solução vai ser outro ponto contratado para resolver através de obra emergencial então tudo isso o DENIT não espera acontecer a gente sempre corre antes para resolver os problemas e minimizar o impacto situações completamente atípicas e fora do controle como aconteceu em abricampo na 262 e como aconteceu em nova era são situações realmente excepcionais que merecem um tratamento diferenciado mas esses pontos onde nós temos ocorrências praticamente todo ano o DENIT sempre soluciona de maneira rápida então esse é o nosso foco então respondendo de forma objetiva existe um monitoramento por parte do DENIT sim a equipe técnica inclusive acompanha isso e nós fazemos um trabalho que ele é até é assim é aquele trabalho silencioso mas que ele acontece existe uma coordenação federal de risco geometeorológico que é concentrada no Centro Nacional de Gerenciamento e Previsão de Desastres que é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional o trabalho para evitar esse tipo de situação e atender e minimizar o risco ele começa em outubro então no final do ano muito antes do período de chuva acontecer nós já estabelecemos os planos de ação fazemos o mapeamento das áreas críticas e atuamos preventivamente então existe uma coordenação federal de várias agências coordenado com defesa civil com o próprio Instituto de Meteorologia com as previsões então o trabalho todo ele é muito mais complexo do que a mera solução técnica de engenharia daquele ponto ele vai muito além disso e o DENIT tem essa cadeira fixa nesse grupo de coordenação para justamente minimizar os riscos e os transtornos para cada estado da região que é afetado certo prefeito Tchay gostaria de fazer suas considerações finais eu gostaria de agradecer agradecer a deputada Ana Paula pela iniciativa o deputado Lucida por estar presente conosco novamente o DENIT muito prazer em poder conversar com você e a sua equipe agradeço muito a sua disponibilidade eu imagino a correria também da agenda de vocês do tempo para a gente poder bater esse papo aqui é de penho e a gratiditinho prefeito a Cristiane da Amé e o Ricardo que vem trazer essa deslizamento dos comerciantes que esse deslizamento é da Luz vou tentar sem vídeo obrigada prefeito vamos ver melhora mesmo sem vídeo aí deputado melhora né prefeito o senhor sabe que essa é uma das das grandes realidades do nosso povo brasileiro agora nós estamos funcionando no modelo remoto em várias situações em audiências públicas nas escolas e essa é a realidade as pessoas tem muita dificuldade de acesso porque a tecnologia infelizmente não está disponível para todos mesmo para o prefeito olha aqui nós estamos mostrando aqui é um problema que atinge a todos vamos tentar sem o vídeo prefeito isso aí eu estou brincando aqui que mudou recentemente uma empresa nova para a cidade aqui de Cibraote que eu vou fazer vou colocar é com ela agora não vou mais usar o vizinho de Itabira aqui não vou passar para ela para ter esse resolve e ainda gera emprego aqui em Nova Ia mas brincadeiras à parte queria mesmo agradecer a deputado estava falando aqui da importância de ter o Alain do DENIT a sua disponibilidade para a gente poder bater um papo prefeito de Tinho vizinha Cristiane da MEP e o Ricardo para passar aí a visão dele como empresário como ele nós temos vários casos aqui durante pela 381 agradecer muito essa oportunidade de poder trocar informações para mim ficou bem claro aí por parte do DENIT de que neste trecho em Nova Era o que se tem planejado é para no mínimo em 120 dias fazer o asfaltamento do trecho do desvio é isso que a gente tem de perspectiva todo o resto ainda não existe nenhuma outra nenhuma outra perspectiva que não seja essa então é bom que a gente vai poder acompanhar eu agradeço esse compromisso de fazer essa obra e colocar a prefeitura à disposição de todos vocês agradecer muito a MEP também por todas as possibilidades que envolvem a região estar sempre presente nessas discussões e a deputada Ana Paula que além de quase 2 milhões de reais de investimento em emendas ela disponibiliza essas ferramentas institucionais esses diálogos não só para a Nova Era mas para toda a região isso é fundamental então Ana muito obrigado muito mais que uma amiga e companheira você é uma grande parceira de toda a região agradeço todos os presentes deputado Mucido um grande abraço também e fiquei muito feliz em poder poder contar com vocês para uma discussão produtiva e ouvir cada ponto de vista a gente olhar por todos os lados para a gente fazer um plano de ação cada um fazendo a sua parte a gente resolveu mais rápido eu tenho certeza que apesar de cada um aqui ter uma visão um ponto de vista uma perspectiva o que nos une e une a todos nós presentes nessa reunião entender e lutar para a gente entender a necessidade de resolver esse problema para Minas Gerais e para o Brasil isso eu senti na fala de todos vocês então eu tenho certeza que a gente vai caminhar pelo caminho certo e no que precisar da gente conte conosco para sempre acelerar o máximo possível diminuir os impactos da economia aí na região muito obrigado a todos aí muito obrigado principalmente ao deputado pela oportunidade muito obrigada prefeito Tchai Costa Silva sua presença aqui é muito importante nesse município que foi tão afetado durante o mês de janeiro e que sofre com essa situação como bem colocou o Alan aqui uma situação muito específica muito peculiar que precisa sim da nossa atenção do nosso acompanhamento e quero aproveitar aqui gente a nossa audiência e dizer que a Assembleia Legislativa é parceira para gerar o desenvolvimento aqui no nosso estado e nós contamos com uma equipe técnica muito qualificada que nos acompanha em toda a tramitação dos projetos análises e também na cobrança dos requerimentos que são feitos aqui então queria agradecer a toda a equipe aqui da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e também da Comissão de Transporte que estão empenhados nesta audiência assim como as assessorias do nosso mandato que também está aqui disponível para que tudo possa ser encaminhado e possa acontecer de forma adequada mas eu queria muito agradecer ao consultor Humberto que está aqui conosco agora na nossa reunião e acabou de me trazer aqui mais uma notícia saiu aqui no jornal Estado de Minas anunciando aqui mais uma queda de barreira Cristiane barreira cai na BR-381 deixa a pista mais estreita e causa apreensão esse é um trecho do quilômetro 404 da BR-381 tem Bom Jesus do Amparo e está registrando aqui que nessa terça-feira por causa desse deslizamento os motoristas que estão temendo nova queda e registrando aqui que o trânsito está lento naquela região então Alan aqui na nossa audiência já estou te apresentando mais um ponto sensível de deslizamento que aconteceu há pouco aqui na BR-381 já podemos registrar mais um ponto de atenção eu estou vendo que o Denis está com a mãozinha levantada aqui mas antes eu vou passar para Cristiane para as considerações finais e já trazendo mais um ponto de atenção na BR-381 nesse corredor da economia mineira na verdade isso ocorreu ontem deputada ontem já aconteceu um deslizamento em Bom Jesus em virtude das fortes chuvas que ocorreram ontem como eu disse Santa Bárbara inclusive chegou a sofrer inundação Catasaltas Nova União e aí na região metropolitana a gente sabe que Nova Lima Raposos também sofreram Belo Horizonte sofreu então como eu disse são precipitações de chuva muito forte que nós vamos sofrer nos próximos anos infelizmente natural é um efeito natural do aquecimento do degelo das calotas polares o aumento do volume dos mares então é um efeito natural agora cabe a nós providenciarmos as soluções e infelizmente já está causando transtorno não só para a população de Bom Jesus mas para todo mundo que transita na 381 e de pronto eu quero agradecer a deputada parabenizá-la pela iniciativa agradecer nos colocar à disposição para estarmos juntos em toda a busca de soluções agradecer o DENIT Alan por ser tão claro em sua resposta foi muito bom foi muito proveitoso realmente fica muito claro a questão de que o DENIT vai atuar em manutenção que nós estávamos extremamente preocupados com isso por causa da licitação do leilão e tínhamos medo que essas manutenções não ocorressem como elas estavam sendo adiadas ao máximo e sei do trabalho que realiza compreendo também que neste primeiro momento como o prefeito de Antônio Dias perguntou sobre as ações da duplicação este ano sendo um ano de eleições jamais haverá realmente tempo hábil para a realização de obras dentro do período eleitoral que possam contemplar essa duplicação por isso confiávamos que o leilão ocorrendo a gente estivesse vislumbrando essas soluções mais rápido mas diante do nosso calendário eleitoral vai ficar impossível também de ocorrer mas as manutenções não as manutenções elas podem ocorrer e eu fico muito satisfeita com isso de ouvir e espero volto a dizer Minas precisa muito que essas manutenções sejam feitas de forma mais profícua e profunda sabe como eu disse os trechos que foram já sofrendo duplicações e intervenções são de um ganho inestimável para a população do país e para nós da região também principalmente em segurança para nós que sofremos tanto com perdas de vidas na região então eu fico muito feliz que o resultado seja esse que as notícias sejam essas 120 dias é um prazo bastante razoável tendo em vista as chuvas que nós ainda estamos enfrentando e os efeitos que precisa é precisa haver o comprometimento dos setores principalmente da área de engenharia para verificar se o solo suporta e qual tipo de intervenção o solo suporta nessas manutenções então a gente entende que 120 dias é realmente um prazo razoável esses desvios mantendo o tráfego natural do desvio já soluciona boa parte do perímetro para que a intervenção seja feita de forma correta na 381 então são boas notícias deputada trouxe boas notícias essa reunião para a gente continuamos com os desafios da administração mas muito feliz com esse resultado dessa reunião de hoje muito obrigada a todos muito obrigada Cristiane nós agradecemos a sua presença as suas palavras aproveitamos também a oportunidade para mandar um forte abraço aqui para o prefeito e para o presidente da MEP Fernando Rola vou passar aqui agora para o Ricardo Ricardo suas considerações finais diante aqui da apresentação aqui dos dados e principalmente do cronograma para ir para a 381 precisamos desconectar o microfone Ricardo aí ok queria deixar aqui meu agradecimento a você doutora deputada Ana Paula e gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui representando todos os empresários comerciantes da BR que sofreu esse impacto durante essa interdição aí da 381 e queria deixar aqui ressaltando né que aquele velho ditado a esperança é a última que morre né a gente tem que continuar né a perseverar e sonhar com dias melhores né e que um dia né essas coisas vem acontecendo é a gente tenha um final mais feliz porque isso acontecendo né não só eu como milhares né de mineiros ficaríamos muito felizes para que como eu disse antes né todos tivessem uma briga mais digna tanto faz tendo o seu trabalho mantendo a sua família né e também a todos que atravessam nessa rodovia e a cada dia precisa mais de cuidados né são muitos problemas muitos buracos mas eu venho aqui agradecer essa oportunidade que está dizendo em nome de todos né comerciantes né da BR e eu vou deixar aqui a minha esperança e meu sonho vai continuar e o sonho de todos que permanece aqui nessa região né na esperança de dias melhores e eu deixo aqui o meu agradecimento né e meu muito obrigado a todos vocês aí tá um forte abraço muito obrigado Ricardo obrigado pela presença pela companhia nessa tarde importante para todos nós para os moradores aí da região é muito bom a gente ouvir nessa reta final aqui suas palavras de esperança e como já já diz né sonho que se sonha só é apenas um sonho mas quando se sonha com mais pessoas se torna realidade e é esse o trabalho que a gente faz aqui na assembleia então muito obrigada pela sua participação pode dizer a todos que você representa aí dos comerciantes da BR dos comerciantes das cidades aí que conte conosco aqui na assembleia para fiscalizar para acompanhar mas principalmente para fazer com que as coisas aconteçam de fato né para que as pessoas tenham uma vida digna então muito obrigada viu Ricardo pela presença por nada para encerrar as intervenções finais antes de passar para o Denit eu quero passar aqui perguntar ao Ditinho se gostaria de fazer alguma consideração final Ditinho prefeito de Antônio Dias microfone Ditinho e é assim aí ok só mesmo parabenizar a senhora por essa iniciativa eu falo esse momento é o momento da gente procurar os culpados acho que a gente tem que procurar é buscar uma solução para que a BR 381 seja envolvida com dignidade à população eu acho que a senhora está no caminho certo né está convocando aí os membros aí do Denit né para estar reportando esse problema como a gente sabe que é é intenso o número de problemas assim como nós no município também temos intensidade muito grande de problemas com as nossas estradas de zona rural então a gente sabe dessa intensidade do Denit mas nós como usuários aí da 381 sabendo sabendo da importância dessa BR a gente cobra aí do Denit uma ação mais rápida e aproveito também para colocar aí o Denit aí aqui próximo ao Andorodias onde está tem ali um deslizamento também ali um sedimento de Itaúde ali próximo ao restaurante do Bananau e o Poço Veraneiro eles vão poder abrir ali um desvio jogando todo o tráfico em uma pista só e que essa mudança ali nessa via já seja mudada mais próximo ao Poço Veraneiro aonde o pessoal da Constituição do Brasil já está movimentando lá para poder possivelmente fazer esse desvio vai prejudicar o acesso ao restaurante e o acesso também ao Poço Veraneiro então já colocar aí o pessoal do Denit aí uma atenção maior aí para que esse desvio seja feito em frente ao restaurante do Bananau então esse é o nosso pedido e mais é parabenizar a senhora a todos os participantes aí né a Cristiane aí da América ao prefeito e amigo o Thiago prefeito de Nova Era com o vice-prefeito né agradecer aí pela participação e como a senhora disse aí é a união que faz a força né eu tenho certeza que nós vamos sair vencedor aí com essa nossa reivindicação muito obrigado e um abraço a todos inclusive deputado só vou comentar aqui essa situação de tanta forma esse novo desvio que vamos construir é aquele vídeo que a senhora mostrou no início onde a gente tem aquela 30 que está prestes a ceder e a gente inclusive temos uma reunião na internet de contagem Marcão com o Alexandre a gente levar mais essa demanda a gente contribuir com o desenho com o desenho desse desvio para que não traga transtorno para o nosso comércio que está em dor amanhã mesmo também estaríamos lá com o Alexandre para levar essa demanda entre outras recometidas um abraço a todos e parabéns pela audiência muito obrigada e é isso assim ações preventivas são mais baratas né e resolvem melhor aí as nossas dificuldades eu antes de passar aqui agora antes de devolver a palavra deixa eu só ler mais um comentário que chegou aqui para a gente é do próprio Júnior lá de Sabará ele coloca que o problema não começou esse ano é um problema antigo que já deveria ter sido resolvido preventivamente mas não foi devido à demora do DENIT de anos é necessário que o órgão agilize aquela obra e o José Silva termina aqui agradecendo agradeço a deputada Ana Paula e eu aproveito Júnior na sua colocação aqui para reafirmar o nosso compromisso de escutar as demandas da nossa população de fazer os encaminhamentos de cobrar de exercer a minha função enquanto deputada legislando mas também fiscalizando e ouvindo a nossa população então passo agora para o Alan para as considerações finais do DENIT está certo obrigado deputada vamos lá pontualmente em relação àquele ponto do quilômetro 404 da BR-381 foi o que eu citei na minha fala inicialmente ali que houve um deslocamento do maciço que a superintendência de Minas Gerais já está trabalhando na contratação da solução então aquele ponto ali inclusive foi feito uma limpeza ontem e hoje para poder garantir a trafegabilidade ali do trecho tem equipe trabalhando no campo já nesse ponto o DENIT já está ciente dessa situação em relação à colocação do prefeito de Tinho e do vice ali o doutor Elcinho nós temos essa relação muito próxima com os municípios ali no campo o engenheiro Alexandre ali da UL de Contagem faz parte da equipe do engenheiro Guerra aqui da superintendência então se essa aproximação já foi feita essa reunião já está marcada acredito que o encaminhamento vai ser o melhor possível eu acho que essa essa parceria essa cooperação entre entidades federais e regionais é muito importante é muito relevante para que os empreendimentos eles venham atendam a necessidades da sociedade mas também não impactem na vida das pessoas de forma negativa então essa cooperação ela é fundamental então eu agradeço aos representantes do município de Antônio Dias em relação a essa colocação eu só queria fazer uma correção de informação ali prefeito Tia e Silva em relação a obra nós não fizemos a pavimentação do desvio ainda por causa da chuva esse desvio a gente vai pavimentar assim que for possível o prazo de 120 dias que eu falei é o prazo para concluir o restabelecimento total da 381 no eixo original é a conclusão das obras mesmo tá então esse prazo de 120 dias é a finalização dos serviços ali daquele maciço todo que se deslocou só para ficar claro aí a gente vai sair dessa situação de desvio o mais breve possível essa é a nossa expectativa e por fim em nome do DENIT eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar a oportunidade de estar presente aqui nessa audiência pública eu acho que isso é uma iniciativa muito relevante eu gostaria de parabenizar a deputada Ana Paula pela sua iniciativa nós precisamos estar próximos o DENIT executa muitas obras no país nós temos uma dispersão geográfica absurda passamos por praticamente todos os municípios aí do estado de Minas Gerais onde nós temos jurisdição federal então nós temos que ter esse diálogo aberto nós sempre buscamos estar próximo dos municípios do próprio estado então nos colocamos sempre à disposição essas convocações elas são válidas elas são muito importantes para nós também porque sempre nós saímos dela com alguma com algum aprendizado ou alguma tarefa de casa para melhorar a nossa gestão então eu agradeço a todos aí pela paciência pela disponibilidade em ouvir a nossa equipe técnica e desejo a todos aí um um bom restante de semana muito obrigado muito obrigada Alan e eu já aproveito aqui para agradecer também ao Alexandre Gil ao Luiz Luiz Guerra que também estão acompanhando conosco presencialmente junto com Alan essa audiência dizer que é muito importante a presença de vocês por mais difíceis que sejam as situações estarmos presentes juntos escutando e pensando soluções é sempre o melhor caminho então a gente também agradece ao DENIT pela presença nós fizemos alguns requerimentos aqui na audiência eu vou fazer a leitura deles mas nós não votaremos em função de quórum dos senhores e senhoras parlamentares um requerimento encaminhando que seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte pedido de providências para reconstruir de forma urgente de maneira definitiva o trecho da BR-381 destruída após as fortes chuvas ocorridas no mês de janeiro outro requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de providências para que execute a pavimentação da rodovia LMG 790 no trecho entre Nova Era e Santa Maria de Itabira requerimento também direcionado que seja encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres da NTT e ao Ministério de Infraestrutura pedido de providências para o reestudo da modelagem técnica e econômica da concessão dos trechos da BR-381 e da BR-262 que tornou-se obrigatório após o cancelamento do leilão da sua concessão previsto para o dia 25 de janeiro de fevereiro de 2022 para que esse reestudo seja célere e ao mesmo tempo envolva todos os atores potencialmente interessados como prefeituras associações municipais ONGs empresas da construção civil parlamentares e associações empresariais e laborais da região atravessadas por essas rodovias são esses três requerimentos que a gente encaminha para aprovação na próxima reunião de transporte agradeço a presença de todos que nos acompanharam através dos canais de comunicação da Assembleia e também do nosso mandato agradeço aqui a MEP, o Ricardo ao prefeito vice-prefeito de Antônio Dias ao prefeito Tchai Costa deixo meu abraço aqui também para o vice-prefeito Muriá para todos da equipe técnica da prefeitura quero agradecer a todos que nos acompanharam seguimos firmes aqui na fiscalização no acompanhamento dessas ações cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos que nos acompanharam e nos acompanharam